A imaginação educada, de Northrop Free, audiolivro. Para mais audiolivros, inscreva-se no canal e curta o vídeo. Primeiro. O motivo da metáfora. Eu tenho ensinado e estudado literatura inglesa pelos últimos 25 anos em uma universidade. Como, em qualquer trabalho, algumas perguntas ficam na nossa cabeça, não por nos serem feitas com frequência, mas por surgirem da própria situação em que nos encontramos. Para que serve o estudo da literatura? Será que ele ajuda a pensar com mais clareza, ou a perceber com mais sensibilidade, ou a viver melhor? Qual a função do professor, do erudito, ou de quem se autodenomina, como eu, crítico literário? Que diferença faz o estudo da literatura em nosso comportamento social, político ou religioso? No começo da carreira eu pensava muito pouco nessas questões, não porque tinha respostas a elas, mas porque achava ingênuo quem se preocupava com elas. Hoje acho que as perguntas mais simples são não apenas as mais difíceis de responder, mas as mais importantes a fazer. Vou então levantá-las e tentar sugerir quais seriam as minhas respostas. Digo tentar sugerir porque para essas questões há apenas respostas mais ou menos adequadas, não há respostas certas. O problema trazido pela literatura não é do tipo que se possa chegar a resolver. Boas ou não as minhas respostas representam um considerável esforço de reflexão sobre essas questões. Como não posso ver meu auditório, tenho de escolher meu estilo retórico às cegas, e vou adotar o estilo docente, pois é com um público de estudantes que me sinto mais à vontade. Há duas coisas em particular que quero discutir com vocês. Nas escolas e universidades dos países anglófonos há uma disciplina chamada língua inglesa, que significa, em primeiro lugar, a língua materna. Como tal, é a mais prática das disciplinas. Não se pode entender nada nem tomar parte na sociedade sem ela. Onde quer que o analfabetismo seja um problema, é um problema tão grave quanto a falta de alimento ou a falta de abrigo. A linguagem tem precedência sobre quaisquer outros objetos de estudo. Nada se compara a ela em utilidade. Mas constatamos, em seguida, que toda língua materna, em qualquer sociedade desenvolvida ou civilizada, se transforma no que se chama literatura. Se vocês seguirem, estudando língua inglesa alguma hora vão se pegar tentando ler Shakespeare ou Milton. A literatura, dizem-nos, é uma das artes, tal como a música ou a pintura, e, depois de procurarmos no dicionário todas as palavras obscuras, pesquisarmos alusões clássicos e aprendermos o que devam significar termos como imagística ou dicção, o instrumento que usamos para compreendê-la é a chamada imaginação, ou assim nos dizem. Aqui já, parece que saímos daquele âmbito prático e útil. Shakespeare e Milton, quaisquer que sejam seus méritos, não são o tipo de coisa que se precise conhecer para assegurar um lugar na sociedade. Um sujeito que não sabe nada de literatura pode ser um ignorante, mas muita gente não se importa de ser ignorante. Qualquer criança, percebe que a literatura a conduz numa direção diferente da do útil imediato, e muitas protestam contra isso. Assim, as duas questões que quero tratar são, primeiro, qual a relação entre o inglês como língua materna e o inglês como literatura. Segundo, qual o valor social do estudo da literatura, e qual o lugar da imaginação, com que se ocupa a literatura, no processo de aprendizagem. Vamos começar com as diversas maneiras de lidar com o mundo onde vivemos. Suponha, cada um de vocês, que veio a naufragar numa ilha deserta lá para os mares do sul. A primeira coisa que você faz é circunvagar os olhos pelo mundo à sua volta, um mundo de céu, mar, terra, estrelas, árvores, morros. Vê esse mundo como algo objetivo, como algo que lhe é imposto, que não faz parte de você nem se relaciona com você de nenhuma forma. E, você nota duas coisas nesse mundo objetivo. Em, primeiro lugar, ele não tem comunicação verbal. Há, ali um monte de animais, plantas e insetos tocando suas vidinhas, mas nada que responda a você. Esse mundo não tem nem moral nem inteligência, ou pelo menos nenhuma que você apreenda. Talvez, ele tenha uma forma e um sentido, mas não será uma forma humana e um sentido humano. O mesmo, que ele tenha alimento suficiente e nenhum animal perigoso, num mundo assim você se sente solitário, assustado e mal que isto. Em segundo lugar, nota que olhar para esse mundo assim, como algo imposto a você, divide-lhe a mente em dois. Você tem um intelecto que sente curiosidade por ele e quer estudá-lo, e tem sentimentos ou emoções que o veem como belo ou austero ou terrível. Sabe que ambas as de atitudes mostram alguma realidade, pelo menos para você. Se o navio naufragado era ocidental, você provavelmente sentirá que seu intelecto lhe diz mais sobre o mundo exterior e que suas emoções lhe dizem mais sobre o que lhe vai no íntimo. Já se você cresceu no Oriente, penderá a percepção inversa, afirmando que o terror ou a beleza são o que está aí fora, e que seu instinto de contar, classificar, medir ou destrinçar se encontra dentro da sua mente. Mas, seja o seu ponto de vista ocidental ou oriental, o intelecto e a emoção nunca se unem na sua mente enquanto você se limita a olhar para o mundo. Alternam-se, e mantêm você dividido entre eles. A linguagem que usamos nesse nível mental é a da consciência ou perceptividade. E, em grande medida, uma linguagem de nomes e adjetivos. Temos de dar nomes às coisas e atribuí-lhes qualidades tais como o úmido, verde ou belo para descrever como elas se nos afiguram. Essa é a posição especulativa ou contemplativa da mente, posição em que as artes e as ciências começam, embora ali não permaneçam muito tempo. As ciências começam pela aceitação dos fatos e indícios acerca de um mundo exterior, sem buscar alterá-los. Efetuam-se pela precisa mensuração e descrição, e cumprem as demandas da razão, não as das emoções. Lidam com o objeto que aí está, goste-se dele ou não. Já as emoções não são razoáveis. Para elas, o que vem em primeiro lugar é do que elas gostam e do que não gostam. Temos, natural inclinação a pensar que as artes seguem o caminho das emoções, em oposição às ciências. Isso procede até certo ponto, mas aí é uma complicação. A complicação é o contraste entre o gosto disso e o não gosto disso. Nessa vida de Robinson, cruzo é que lhe incumbe, você pode ter momentos de completa serenidade e alegria, quando aceita a sua ilha e tudo mais ao seu redor. Esse estado de espírito não viria com frequência e, quando viesse, seria sempre de identificação. A ilha seria parte de você e você parte dela. Tal não é o sentimento de consciência ou perceptividade, em que você se sente apartado de tudo que não seja o seu eu perceptivo. Seu estado de espírito habitual é o sentimento de separação que vem com a atividade da consciência, e o sentimento disso não é parte de mim logo se torna, não é isso que eu quero. Atentem a palavra querer, retornaremos a ela. Assim, você logo se dá conta de que há uma diferença entre o mundo onde vive e o mundo onde quer viver. O mundo onde quer viver é um mundo humano, e não objetivo. Não é um ambiente, mas um lar. Não é o mundo que você vê, mas o mundo que quer construir com o que vê. Você vai, trabalhar para construir um abrigo ou cultivar um jardim, e, assim que se põe a trabalhar, passa para outro nível da vida humana. Já não está somente, separando-se da natureza, mas construindo um mundo humano e separando do resto do mundo. Seu intelecto e suas emoções estão agora empenhados na mesma atividade, já não se distinguindo mais um do outro. Assim que começa a cultivar um jardim ou uma plantação, você elabora o conceito de erva daninha, uma planta que você não quer por ali. Mas não pode dizer que erva daninha e um conceito intelectual nem emocional, porque ambos ao mesmo tempo. Mas, para frente, você vai trabalhar por senso de dever e por querer obter algum resultado do seu trabalho. Isso significa que as categorias importantes da sua vida já não são o sujeito e o objeto, o observador e a coisa observada. O que importa agora é o que você precisa fazer e o que você quer fazer, em outras palavras, necessidade e liberdade. Uma pessoa sozinha não é um ser humano completo. Por isso, vou fornecer a você outro náufrago do sexo oposto e, assim, com o tempo, uma família. Você, agora, membro de uma sociedade humana. Essa sociedade, passado algum tempo, terá transformado a ilha em algo com uma forma humana, que se vai revelando na forma do trabalho realizado por vocês. Nas construções, nas trilhas mata adentro, nas plantações cercadas contra animais famintos, etc. Esses rudimentos de cidade, estrada, jardim e fazenda são a forma humana da natureza, ou a forma da natureza humana, como queiram. É o âmbito das artes e ciências aplicadas, constituído na nossa sociedade pela engenharia, agricultura, medicina e arquitetura. Nesse âmbito, jamais se pode dizer claramente onde termina a arte e começa a ciência, ou vice-versa. A linguagem usada nesse nível é a do senso prático, uma linguagem de verbos ou palavras de ação e movimento. No mundo prático, entretanto, ações falam mais alto que palavras. Em certo sentido, é um nível de existência mais elevado que o especulativo, porque implica fazer alguma coisa com o mundo em vez de apenas observá-lo, mas é, em si mesmo, um nível muito mais primitivo. É o processo de adaptar-se ao meio ambiente ou, antes, de transformá-lo para atender aos interesses de uma espécie, processo inato aos animais e às plantas tanto como aos seres humanos. Os animais têm muitas das nossas habilidades práticas. Alguns insetos dão excelentes arquitetos, e castores são muito versados em engenharia. Nessa ilha, provavelmente, e certamente, se estivesse sozinho, você seria classificado como animal de segunda categoria. O que torna a nossa vida prática realmente humana um terceiro nível mental, um nível em que a consciência e a habilidade prática se harmonizam. Esse terceiro nível é uma visão ou modelo mental do que você quer construir. Aqui de novo a palavra querer. As ações humanas são motivadas pelo desejo, e alguns desses desejos são necessidades, como as de alimento, calor e abrigo. Outro desejo é o sexual, o desejo de se reproduzir e trazer à existência mais seres humanos. Mas há ainda o desejo de trazer à existência uma forma humana social, a forma das cidades, jardins e fazendas a que chamamos civilização. Muitos animais e insetos também têm essa forma social, mas o ser humano é consciente de tê-la. Ele é capaz de comparar o que faz com o que imagina poder fazer. Começamos então a perceber o lugar da imaginação no quadro das ocupações humanas. Ela é o poder de construir modelos possíveis da experiência humana. No mundo da imaginação vale tudo o que seja imaginável, mas nada acontece de verdade. Se acontecesse, sairia do mundo da imaginação para entrar no mundo da ação. Temos agora três níveis da mente e uma linguagem para cada um, o que nas sociedades de língua inglesa quer dizer uma língua inglesa para cada um. Há o nível da consciência e perceptividade, onde o mais importante é a diferença entre o eu e tudo mais. A linguagem desse nível é a da conversa corriqueira, que consiste basicamente em monólogo, como vocês logo perceberão, se abrirem os ouvidos para as conversas alheias ou para a própria fala. Podemos chamá-la linguagem da autoexpressão. Em seguida vem o nível da participação social, a linguagem profissional ou tecnológica dos professores, pregadores, cientistas, juristas, políticos, publicitários, jornalistas. A essa já chamamos linguagem do senso prático. Por fim há, o nível de imaginação, que produz a linguagem literária dos poemas, peças teatrais, romances. Não, são de fato três línguas, é claro, mas sim três motivos para usar palavras. Com base nisso podemos talvez distinguir entre as artes e as ciências. A ciência parte do mundo onde temos de viver, aceitando seus fatos e tentando explicar suas leis. A partir daí, ela movez em direção à imaginação. Torna-se um construto mental, um modelo de uma maneira possível de interpretar a experiência. Quanto mais longe vai, nessa direção, mais tende a falar a linguagem da matemática, que é, com efeito, uma das linguagens de imaginação, tal como a literatura e a música. A parte, por sua vez, parte do mundo que construímos, e não do mundo que observamos. Ela começa com a imaginação, e então dirige-se para a experiência comum, isto é, procura fazer-se tão convincente e reconhecível quanto possível. Entende-se daí por que costumamos ver as ciências como racionais e as artes como emocionais. Aquelas partem do mundo como ele é. Estas, do mundo que queremos terça-feira. É verdade, até certo ponto, que a ciência apresenta uma visão racional da realidade e que a arte tenta tornar as emoções tão precisas e disciplinadas quanto a ciência torna o intelecto. Mas, claro, é tolice ver o cientista como um pensador frio, desprovido de emoções, e o artista como um tipo mergulhado num embriaguez emocional sem fim. Não se pode distinguir as artes das ciências pelos processos mentais realizados nelas. Ambas operam num misto de intuição e senso comum. Uma ciência e uma arte altamente desenvolvidas aproximam-se muito, no aspecto psicológico como nos demais. Mesmo assim, o partir em elas de extremos opostos, ainda que venham a se encontrar a meio caminho, constitui uma importante diferença entre uma e outra. A ciência, à medida que avança, vai aprendendo cada vez mais sobre o mundo. Ela evolui e aprimora-se. Um físico contemporâneo sabe mais de física do que sabia Newton, ainda que não seja um cientista tão notável. Já a literatura começa com o modelo possível da experiência, e o que ela produz é o modelo literário que denominamos clássico. A literatura não evolui, não se aprimora, não progride. Talvez dramaturgos do futuro venham a escrever peças tão boas quanto o Relear, embora muito diferentes, mas a arte dramática como um todo jamais superará a Rei Lear, que ocupa o seu topo, assim como Édipo Rei, escrito dois mil anos antes. Ambos continuarão modelos de escrita dramática enquanto perdurará a espécie humana. As condições sociais podem aprimorar-se. A maioria de nós preferirá viver nos Estados Unidos do século XIX a viver na Itália do século XIX, e para a maioria de nós a celebração da democracia por Wittmann faz muito mais sentido que o inferno de Dante. Daí não se segue, porém, que Wittmann seja um poeta superior a Dante. A literatura não se enquadra nesse critério de aprimoramento. Percebemos então o seguinte, tudo o que se aprimora com o tempo, inclusive a ciência, abandona o artista ao literário à própria sorte. Os escritores não parecem beneficiar-se dos avanços científicos, conquanto nutram superstições de todo tipo. De certo não nos voltaríamos para os poetas contemporâneos em busca de orientação ou liderança no mundo do século XX. Dificilmente recorreríamos a Esdrapunt, com seu fascismo, suas ideias de crédito social, seu confucionismo e seu antissemitismo, ou a Ientz, com seu espiritualismo, suas fadas e sua astrologia, ou a D. H. Lavrense, que nos recomendaria açoitar nossos servos a fim de restaurar a preciosa corrente de reciprocidade sanguínea entre servo e senhor, ou a T. S. Elliot, que nos afirmaria que para estabelecer uma cultura próspera se deve instruir uma elite, manter a maioria da população nos mesmos ambientes e jamais desestruturar a Igreja Anglicana. Os romancistas parecem estar mais próximos do mundo em que vivemos, mas não muito. Quando os comunistas falam em decadência da cultura burguesa, são exemplos assim que eles sempre trazem à baila, apesar de que os escritores deles não parecem lá muito melhores, só mais enfadonhos. Portanto, a questão maior é outra. Poderá a literatura, em especial a poesia, ser algum dia superada por uma civilização científica como a nossa? O ser humano sempre quis voar, e há milhares de anos esculpia touros alados e contava histórias de homens que, paramentados com asas artificiais, voavam tão alto que elas se derretiam ao sol. Em Sacuntala, peça indiana escrita mil e quinhentos anos atrás, há um deus voando por aí numa carruagem que um leitor moderno lembraria um jatinho particular. Muito admirável a inventividade do escritor, mas será que precisamos mesmo dessas histórias agora que, de fato, temos aviões? Não é uma questão nova. Já foi levantada há 150 anos por Thomas Lovipiakuk, ele próprio um brilhante poeta e romancista, no seu ensaio As Quatro Idades da Poesia. Disse ele, jocoso, que a poesia era o chocalhinho mental que despertava a imaginação da humanidade na sua infância e que agora, em plena era da ciência e da tecnologia, o poeta perdeu sua função social. Um poeta além nossos tempos, afirmou que Akutk é um semibárbaro numa comunidade civilizada. Vive dias do passado. Suas ideias, pensamentos, sentimentos e associações revelam maneiras, alarves, costumes obsoletos e superstições, desmentidas. A marcha do seu intelecto, como a de um caranguejo, anda para trás. O ensaio de Piakuk irritou seu amigo Shelly, que lhe respondeu com um ensaio refutatório, chamado Defesa da Poesia. O ensaio de Shelly tem uma prosa maravilhosa, mas não grandes chances de convencer quem precise ser convencido. levarei ainda um bom tempo nessa questão tia pertinência da literatura ao mundo contemporâneo. Por agora deixo apenas indicado a traços largos o rumo que minha resposta tomará, e passo a dois pontos em que já podemos tocar, um simples, o outro mais complexo. O ponto simples é que a literatura pertence ao mundo que o homem constrói, e não ao mundo que ele vê. Pertence ao seu lar, e não ao seu ambiente. O mundo literário é um mundo humano concreto de experiência imediata. O poeta usa muito mais imagens, objetos e sensações do que ideias abstratas. O romancista se preocupa em contar histórias, não em estruturar argumentos. O mundo da literatura humano em sua forma é um mundo onde o sol nasce a leste e se põe a oeste por sobre a borda de uma terra plana em três dimensões, onde as realidades primárias não são átomos ou elétrons, mas corpos, e as forças primárias não são energia ou gravidade, mas amor, morte, paixão e alegria. Não espanta que os escritores costumem ser gente bastante simples, e não aquilo que imaginamos como intelectuais, e de certo nenhum pouco mais livres da tolice e da perversão que qualquer outra pessoa. O que nos concerne ao que produzem, não quem são? E a poesia, segundo Newton, que entendia do riscado, é mais simples, sensual e passional que a filosofia ou a ciência. O ponto mais complexo leva-nos de volta ao que Kiku disse quando estávamos em nossa ilha nos mares do sul. Nossas reações emocionais ao mundo variam do gosto disso para o não gosto disso. O primeiro, dissemos, corresponde a um estado de identidade, ao sentimento de que tudo ao nosso redor faz parte de nós, e o segundo corresponde ao estado habitual da consciência, a separação, onde começam as ciências e as artes. A arte começa assim que o não gosto disso se transforma em não é assim que eu poderia imaginar isso. Notamos nesta passagem que a mente criativa tem muito em comum com a mente neurótica. Ambas ficam insatisfeitas com o que veem. Ambas acreditam que alguma outra coisa deveria estar ali e tentam fingir que ela está ali ou fazer com que esteja ali. As diferenças são mais importantes, mas nós ainda não estamos prontos para elas. No nível da consciência ordinária o indivíduo é o centro de tudo, cercado de todos os lados por aquilo que ele não é. No nível do senso prático ou da civilização, há uma circunferência humana, um pequeno mundo cultivado, dotado com uma forma humana, isolado da selva e inserido entre o céu e a terra. Mas na imaginação vale tudo o que possa ser imaginado e o limite de imaginação é um mundo totalmente humano. Aqui resgatamos, em plena consciência, aquele perdido sentimento original de identificação com o que nos cerca, onde nada é externo à mente humana, onde tudo é idêntico à mente humana. As religiões nós apresentam visões de céus e paraísos eternos e infinitos que têm a forma de cidades e jardins da civilização humana, como a Jerusalém e o Éden da Bíblia, completamente separados da frustração e da miséria que tanto abundam na vida cotidiana. Não estamos interessados nessas visões por serem religiosas, mas por indicarem quais são os limites da imaginação humana. Indicam também que no mundo humano a imaginação não tem limites, se me faço por entender. Dissemos que o desejo de voar produziu o avião, mas as pessoas não entram em aviões porque querem voar. Elas entram em aviões para chegar mais rápido ao seu destino. O que produziu os aviões não foi tanto o desejo de voar quanto uma revolta contra a tirania do espaço e tio-tempo, e este é um processo que não pode parar jamais, não importa a que alturas cheguem os nós os titulos e glens. Para cada uma destas seis palestras tomei o título alguma obra literária, e o título desta seis o motivo da metáfora, extraído de um poema de Wallace Stevens. e eu, e eu li que it under t3 em Nautomun, becaus e veritenguiz alfdiat. Te vim de moves li que a criplemong te leaves and repete sordes vittouti manning. Em te samuel e, e o verapio em spring, we de te alfcour sofquartetings, te sligit librigterski, te milting clothes, te singli band, te obscuro imum, te obsetiri mu ligitengam obscura voro de offting statvoldneverbeekit espreced, verio yourself verio never que te urself and did not vant not have to be, desiring te schilarati ons of changes, te motive for metáfor, shrinking from the weight of primarino on, te abese of being, te rude temper, te amer, of red and blue, te arde sondes, te o aga instinct mate on, te sharp flash, te vital, arrogante, fatal, dominante x. abrigas-te sob as árvores no outono, porque tudo jaz moribundo. O vento manqueja por entre as folhas e repete palavras sem sentido. Assim, eras feliz na primavera, com as meias cores de meias coisas, o céu diáfano, as nuvens liquefeitas, o pássaro errante, a lua obscura, a lua obscura, a iluminar um mundo obscuro de coisas que nunca chegaram bem a ser ditas, onde tu não eras bem quem és e não querias nem precisavas ser, desejando o júbilo da mudança. O motivo da metáfora, a dobrar-se ao peso da tarde primordial, o ABC da existência, o rubor da face, o martelo rubro e azul, o som áspero, aço contra a insinuação, o agudo lampejo, o vital, arrogante, fatal, dominante x. O que Stevens chama de o peso da tarde primordial, o ABC da existência e o dominante x é o mundo objetivo, o mundo imposto a nós. Fora da literatura, o principal motivo para escrever é descrever esse mundo. Mas, a própria literatura usa a linguagem de um modo que associa nossa mente a ele. Tão logo usamos a linguagem associativa, começamos a usar figuras de linguagem. Se vocês dissessem que estes meus raciocínios são secos e embotados, estariam usando figuras que os associam a pão e faca de pão. Há dois tipos principais de associação, a analogia e a identidade, respectivamente, duas coisas que parecem ser a mesma e duas coisas que são a mesma. Podemos dizer, com Burns, meu amor é como uma rubra, rubra rosa, ou podemos dizer, com Shakespeare, tout à charino ou te vor desfrescho ornamente and on lier audito te gaude spring. Ora és do mundo fresco ornamento e da feliz primavera único oralto. Um produz a figura de linguagem chamada simile, o outro produz a figura chamada metáfora. Na escrita descritiva precisamos ter cuidado com a linguagem associativa. A analogia ou semelhança, entre duas coisas, é de difícil manuseio na descrição, pois as diferenças são tão importantes quanto as semelhanças. Já na metáfora, em que dizemos de fato que isto é aquilo, damos as costas à lógica e à razão, porque do ponto de vista lógico duas coisas jamais poderiam ser uma só e permanecer, ao mesmo tempo, duas. O poeta, entretanto, não se inibe nem um pouco de usar essas duas primitivas, arcaicas formas de pensamento, pois seu ofício não é descrever a natureza, mas nos mostrar um mundo completamente absorvido e possuído pela mente humana. Assim, ele produz o que Butler chamava uma magia sugestiva que inclui ao mesmo tempo objeto e sujeito, o mundo externo ao artista e o próprio artista. O motivo da metáfora, segundo Wallace Stevens, é um desejo de associar e por fim de identificar a mente humana com o que ocorre fora dela, porque a única alegria genuína que podemos ter está naqueles momentos raros quando sentimos que, como disse Paulo, embora conheçamos em parte, somos também parte do que conhecemos. Segundo. A escola de canto. Na minha primeira palestra lancei meu público a um naufrágio numa ilha lá para os mares do sul e tentei distinguir os comportamentos mentais que daí poderiam resultar. Defendi que haveria três principais comportamentos. Em primeiro lugar, um estado de consciência ou perceptividade que nos separa, enquanto indivíduos, do resto do mundo. Em segundo, a atitude prática de criar um modo humano de viver nesse mundo. Por último, um agir imaginativo, uma visão ou modelo do mundo tal como poderíamos imaginá-lo ou gostaríamos que ele fosse. Disse que há uma linguagem para cada comportamento e que essas linguagens aparecem na nossa sociedade como a linguagem da conversa corriqueira, a das habilidades práticas e a da literatura. Vimos como a linguagem da literatura é associativa, usa figuras de linguagem como o simile à metáfora para sugerir alguma identidade entre a mente humana e o mundo exterior a ela, sendo essa identidade aquilo que mais importa a imaginação. Vocês repararam como nos transportamos, aos poucos, desde a ilha até de volta ao Canadá do século XX. Haveria muito pouca literatura produzida em nossa ilha e esse pouco que houvesse seria de ordem rigorosamente prática como mensagens em garrafas se é que se acharia ali alguma garrafa. A razão disso é que nós não somos primitivos de verdade. Nossa imaginação não conseguiria operar no mundo assim se não nos termos do mundo que já conhecemos. Veremos a importância deste ponto mais adiante. Por ora pensei em Robinson Crusoe um inglês do século XVI vindo de uma nação de lojistas. Ele não ficou escrevendo poesia. Escreveu foi um diário e um livro razão. Mas vamos supor que fôssemos primitivos o bastante para desenvolver uma vida imaginativa própria. Começaríamos identificando os mundos humano e não humano de diversas formas. A mais comum e mais importante para a literatura é a divindade um ser que é humano em sua forma e caráter gerais mas aparenta possuir alguma ligação especial com o além um deus solar um deus da tempestade um deus árvore. Alguns povos identificam-se com determinados animais ou plantas chamados totens. Outros associam animais reais ou imaginários toros ou dragões a forças da natureza. Outros ainda atribuem poderes de controle sobre a natureza a certos seres humanos em geral magos às vezes reis. Vocês podem dizer que essas coisas pertencem à religião comparada ou à antropologia não à crítica literária. Digo eu que são todas elas produtos do impulso de identificar o mundo humano com o mundo natural. São na realidade metáforas e, tão logo deixam de ser crenças ou mesmo antes disso tornam-se puras metáforas parte da linguagem poética. Horácio num arrobo de jactância disse uma vez que seus versos durariam enquanto continuassem as virgens vestais a subir o monte capitolino para prestar adoração no templo de Júpiter. O caso foi que poesia de Horácio durou mais que a religião de Júpiter e o próprio Júpiter só sobrevive porque veio a passar da crença para a literatura. Nenhuma sociedade humana é tão primitiva que não tem alguma espécie de literatura. O único porém é que a literatura primitiva não chegou ainda a distinguir-se dos outros aspectos da vida ainda está encrustada na religião na magia e nas cerimônias sociais. É possível no entanto observar a expressão literária plasmar-se em meio a tudo isso e formar como uma moldura imaginativa que contém a literatura dela descendente. Conta-se uma série de historias sobre deuses e cria-se uma mitologia. Os deuses assumem certas características. Há um deus travesso, um deus zombeteiro, um deus fanfarrão. Os mesmos tipos de personagem vão introduzindo-se nas lendas, nos contos populares e, à medida que a literatura evolui, na ficção. Os rituais e danças tomam uma forma dramática e, com o tempo, desenvolve-se um gênero teatral independente. Os poemas utilizados em ocasiões específicas, rinos bélicos, cantigas de trabalho, lamentos fúnebres, canções de Ninar, tornam-se formas literárias tradicionais. A lição disso tudo é que cada forma literária tem sua linhagem, e que podemos rastrear sua ascendência até os primórdios. Somente uma prévia experiência com a literatura pode fazer um escritor querer escrever, e ele começará pela imitação do que quer que já tenha lido, em geral, a produção escrita do povo ao seu redor, isto lhe proporciona aquilo que se chama convenção, uma determinada maneira típica e socialmente aceita de escrever. Um jovem poeta da época de Shakespeare provavelmente escreveria sobre a frustração do seu desejo sexual. Um jovem poeta de hoje provavelmente escreveria sobre a liberação do seu desejo sexual, mas em ambos os tempo dentro dessa convenção, seu próprio senso de forma vai desenvolvendo-se a partir de seu conhecimento da técnica literária. Ele não cria a partir do nada, e o que quer que tenha a dizer só pode ser dito de um modo reconhecivelmente literário. Talvez compreendamos isso melhor tomando o exemplo do pintor. Surgem pintores por aí desde a última era do gelo, e espero que todos os possíveis imagináveis modos de enxergar. No entanto, os problemas técnicos ou formais de composição envolvidos na obtenção de certas cores e formas sobre uma superfície plana, normalmente retangular, permanecem os mesmos, desde o princípio. Assim também na literatura. Em ficção, os problemas técnicos de compor uma história interessante para o leitor, de construir o suspense, de encontrar os psicológicos onde a história deve começar e onde deve terminar não mudam muito com a época ou a cultura. E.M. Forster comentou uma vez que, não fosse o dobrar dos sinos das igrejas nos funerais e nos casamentos, um romancista dificilmente saberia onde parar, podia acrescentar um terceiro final convencional, um momento do autoconhecimento, quando o personagem descobre algo de si mesmo após uma experiência crucial. Mas casamentos, mortes e cerimônias de iniciação sempre foram os pontos focais de imaginação criativa, hoje tanto quanto há milhares de anos. Se vocês abrirem a Bíblia, por exemplo, logo vão chegar ao episódio em que a filha do faraó encontrou o recém-nascido Moisés. Eis uma história convencional, o nascimento misterioso de um herói. Ela foi contada a respeito de um rei da Mesopotâmia muito antes de existir qualquer Bíblia. Incorporou-se a história de Perseu na mitologia grega. Transportou-se então a literatura pela peça de Euripo de Zion. Depois, foi usada por Plauto, Terêncio e outros escritores de comédias. Por fim, tornou-se um recurso e ficção, como em Tonjones e Oliver Tvist, e segue até hoje firme e forte. Se vocês pegam uma história de detetive, talvez fiquem até a última página sem descobrir o assassino, mas já sabem de antemão que tipo de coisa vai acontecer. Se lerem a ficção publicada em revistas meninas, lerão a história da Cinderela repetida a exaustão. Nos suspenses a história repetida é a do barba azul. Num faroeste encontraremos um desenvolvimento da convenção pastoral, que aparecem escritores de todas as épocas, Shakespeare incluso. O mesmo vale para as personagens. Os deuses travessos ou fanfarrões dos mitos e do folclore primitivo são personagens do mesmo gênero dos que medram em Faulkner ou Temnecer e Williams. Os já mencionados Plauto e Terencio, escritores de comédias em Roma a 200 anos antes de Cristo, tiravam suas tramas, motos. Geralmente era assim. Um rapaz apaixonase por uma cortesã, o pai dela diz que nada feito, um servo matreiro de bril pai, e o rapaz leva a moça. Troquem a cortesã por uma corista, o servo por um mordono e o pai por tia ágata, e terão o mesmo enredo e o mesmo elenco de um romance de P.G. Vodeuse, a popularidade de Vodeuse em muito se deve ao uso que faz de enredos padronizados. É claro que ele não leva seus próprios enredos a sério, faz troça deles pela maneira como os utiliza, assim como Plauto e Terence em seu tempo. Nosso princípio, então, é que a literatura só pode derivar suas formas de si mesma. Elas não podem existir fora da literatura, assim como Este princípio é importante para entender o que se passa hoje na nossa literatura. Quando Canadá ainda era um país de pioneiros, esperava-se que um novo país, uma nova sociedade, um novo meio ambiente e novas experiências, fossem produzir uma nova literatura. Assim, desde então os escritores canadenses, eu entre eles, vem dizendo que o Canadá estava prestes a ganhar uma literatura novinha em folha. Mas essas novidades só fornecem conteúdo e não formas literárias. Estas só poderiam surgir da literatura que os canadenses já conheciam. Gente vinda da Inglaterra para o Canadá nos anos 1830, por exemplo, começou a escrever dentro das convenções então correntes na literatura inglesa. E nem mais poderiam fazer. Eles não eram primitivos e nunca poderiam olhar o mundo com os olhos dos índios. Ao tomarem a pena, produziam imitações baratas de Byron Scott Tomu, porque era o que costumavam ler. Pela mesma razão os escritores canadenses contemporâneos saem com arremedos de D.H. Lavrense e W.H. Oden. O mesmo se deu nos Estados Unidos, previa-se que novas heliadas e odisseias eclodissem dentre as velhas florestas do Novo Mundo. Os americanos foram um pouco mais afortunados que nós, canadenses. Eles tiveram mesmo autores originais o bastante para produzir seus épicos nacionais. Esses épicos nacionais não se pareciam nem um pouquinho com A Aliada e Odisseia. Eram livros como Clibber e Riffin e Mobidic, desenvolvidos a partir de convenções bem diferentes das de Homero. Mas será mesmo que não se parecem nem um pouquinho? A primeira vistas são bem diferentes, porém, quanto mais a fundo se conhece tanto, a Odisseia como Clibber e Riffin está aí, mais impressionado se fica com as semelhanças, os disfarces, as mentiras engenhosas contadas para se livrar de apuros, as empolgantes aventuras com repentinas viradas trágicas, a mescla do estranho com o familiar, o sentimento de um companheirismo humano mais forte que qualquer desastre. Já Melville se desdobra para explicar como a que sua baleia branca venha pertencer à mesma família de monstros marinhos presentes em mitos gregos e na Bíblia. Não estou dizendo que não há nada de novo na literatura, estou dizendo que tudo é novo, mas também reconhecível como a mesma espécie de coisa que o velho, assim como um novo bebê é genuinamente um novo indivíduo, mas também um exemplo de algo muito comum, um ser humano, pertencente à mesma linhagem que o primeiro dos seres humanos. Vocês perguntam, agora, aonde é que eu quero chegar com isso? Respondo que há dois pontos. Primeiro, vocês lembram que eu distinguui entre a linguagem da imaginação, que consciência, que produz a conversa corriqueira, e a das de habilidades, ou conhecimento prático, que produz informação, como a ciência e a história. Estas duas linguagens são ambas formas de interlocução, empregadas para dirigir-se diretamente a alguém. Não há um interlocutor direto na literatura, o que importa nela não é o que se diz, mas como se diz. Ó, autor literário não vai dar informações nem sobre um tema nem sobre seu estado mental. Ele vai, sim, tentar deixar que alguma coisa adquira uma forma própria, quer seja um poema, uma peça, um romance, o que for. Por isso que não se pode produzir literatura voluntariamente, da maneira como se escreveria uma carta ou um relatório. Pelo mesmo motivo não adianta pedir a um poeta que mude seu jeito escritor literário só, consegue exprimir aquilo que adquire forma em sua mente. É um grande erro opor um escritor convencional a um escritor original. Todos os escritores são convencionais, pois todos precisam enfrentar o mesmo problema de transferir sua linguagem da fala trivial para imaginação, junto ao escritor sério mas médio cre. A convenção faz-lhe soar igual a um monte de gente. Junto ao escritor popular, fornece-lhe uma fórmula a ser explorada. Junto ao escritor sério bom, liberta dele as suas experiências ou emoções e incorpora-as na literatura, o lar delas. Aqui vai um poema do contemporâneo de Shakespeare, Thomas Campion. Vem Thomas Rond to Shades of Underground, And Thera Rived, A New Admired Guest, The Belteous Spirits do Injerte Te Rond, By Clope, Blit Ellen, And Terrestre, To Be Art Textores Of The Finished Love Front At Small Tongue Voz Music Hill Come Move, Tem Vilt To Spiac Of Banqueting Delights, Of Masks And Reveus Vichs Vet Os Did Meic, Of Tourneys And Great Challenges Of Knigus And Alteza Triumphs Forte Belt Saque, Vento Ast To 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 Tei Tenteu O Teu O Did Te Morder Me Quando No Hades Fizeres Morada Nova Hóspede Que Causa Impressão Por Formosos Espíritos Cercada Divas Aos Montes Prestando Atenção Na História Do Teu Acabado Amor Na Voz Que Até O Inferno Causar Dor Falarás De Banquetes Suntuosos Grandes Festas E Bailes Mascarados Duelos De Cavaleiros Valorosos Triunfos Em Teu Nome Conquistados Contadas As Honras Que Granjeaste Conta Oh Conta Como Me Mataste O Poema Foi Escrito Segundo A Convenção Em Voga Entre Os Poetas Românticos Da Época O Eu Lírico Está Sempre Apaixonado Por Uma Donzela Fria E Turrona Cuja Indiferença Ao Seu Afeto Pode Até Levá-lo A Loucura Ou A Morte Isto É Pura Convenção E Seria Total Perda De Tempo Ir Pesquisar A Vida Amorosa De Campion Impossível Achar Qualquer Experiência Real Por Trás Do Poema Campion Em Pessoa Era Poeta Crítico E Um Compositor Que Encaixava Seus Poemas Nas Próprias Composições Musicais Era Também Um Profissional Liberal Que Começou No Direito Mais Tarde Se Dedicou A Medicina E Ainda Serviu No Exército Por Um Tempo Em Outras Palavras Era Um Homem Ocupado Que Não Tinha Lá Muito Tempo Para Ser Assassinado Por Donzelas Cruéis O Poema Usa Linguagem Religiosa Mas Não De Uma Religião Em Que Campion Pudesse Jamais Acreditar Ao Mesmo Tempo É Um Poema Absolutamente Adorável É A Pura Perfeição E Se Alguém Aí Acha Que Um Poema Convencional Não Passa De Exercício Literário E Que Consegue Escrever Um Poema Melhor A Partir Da Experiência Real Eu Duvidaria Do Seu Sucesso Mas Não Posso Explicar Qual A Verdadeira Proeza De Campion Nesse Poema Sem Antes Chegar Ao Meu Segundo Ponto Todos Os Temas Personagens E Histórias Que Encontramos Na Literatura Pertencem A Uma Grande Família Interligada Constatamos Isso Ao Refletir Por Exemplo Sobre Palavras Como Tragédia Comédia Sátira Romance Modos Típicos De Contar Histórias Estamos Toda Hora Associando Nossas Experiências Literárias Lembramo Nos De Outra História Já Lida De Outro Filme Já Visto Ou De Outro Personagem Que Nos Marcou Com A Maior Parte Das Pessoas Pela Maior Parte Do Tempo Isso Ocorre Inconscientemente Mas Só O Fato De Que Chega A Ocorrer Sugere Que Na Literatura Talvez Não Se Leia Um Poema Ou Livro Após O Outro Mas Antes Exista Um Tema Real A Ser Estudado Assim Como Na Ciência E Que Quanto Mais Se Lê Mais Se Aprende Sobre A Literatura Como Um Todo Este Conceito De Literatura Como Todo Suscita Outra Questão Será Possível Obter Ainda Que Da Forma Mais Tosca E Esbuçada Uma Visão Panorâmica Da Literatura Como Um Todo Isto É Como Um Objeto De Estudo Coerente E Não Apenas Uma Pilha De Livros Nos Últimos Anos Vários Críticos Têm Trabalhado Com Essa Hipótese E Todos Eles Tomam Por Ponto De Partida Literatura Primitiva Que Acabamos De Tratar Construir Uma Obra De Arte Exige Certo Princípio De Repetição Ou Recorrência É O Que Confere Ritmo A Música E Padrão A Pintura A Literatura Como Vimos Tem Muito Isso De Identificar O Mundo Humano Com O Mundo Natural Em Torno E Buscar Analogias Entre Os Dois Na Natureza A Mais Óbvia Repetição Ou Recorrência Ao Ciclo O Sol Atravessa O Céu Sede Vez A Escuridão E Então Volta A Despontar As Estações Sucerem-se Da Primavera Ao Inverno Para Retornar A Primavera A Água Corre Desde A Fonte Até O Mar Regressando Na Chuva A Vida Humana Vai Da As Mitologias São Repletas De Jovens Deuses Ou Heróis Que Passam Por Variadas Aventuras Bem Sucedidas São Abandonados Ou Traídos E Mortos E Então Retornam A Vida Evocando O Movimento Do Sol Céu A Fora E Escuridão A Dentro Ou A Progressão Das Estações Através Do Inverno E Da Primavera Às Vezes Eles Acabam Engolidos Por Um Enorme Desta Marinha Ou Mortos Por Um Javali Ou Entram A Vagar Por Um Submundo Estranho E Obscuro Para Então Com Esforço Hercúleo Escaparem Dali Mitos Desse Gênero Permeiam Histórias Como As De Perseu Teseu E Hércules Na Mitologia Grega E Ensinuam Se Em Vários Episódios Bíblicos Costuma Ver Também Uma Figura Feminina Alguns Dos Críticos Que Mencionei Defendem Que Essas Histórias Todas Se Originam De Uma Só Uma Única História Que Talvez Jamais Tenha Existido Em Lugar Nenhum Como História Completa Mas Que Podemos Reconstruir A Partir Dos Mitos E Lendas Que Chegaram Até Nós O Poeta Robert Graves Tentou Fazer Isso No Seu Livro A Deusa Branca Graves Tem Um Poema Chamado Para Juan O Solstício De Inverno Juan É Seu Filho E O Solstício De Inverno É A Época Do Natal O Ponto Baixo Do Ano Quando Acendemos A Lareira E Penduramos Lanterninhas Numa Árvore Originalmente Para Segurar Que As Luzes Do Mundo Não Se Apagassem Todas De Uma Vez O Poema Começa Assim Starfleo E De Ter Schening Sush Com Monstores A Te Extra Ento Há Uma História E Uma História Apenas Que Merece Por Te Ser Contada Seja Feito Bardo Ou Menino Prodígio A Ela Pertence Em Todo Verso Ou Toda Pompa Que Com Seu Brilho Estremecem As Estoretas Em Que Vagueam Na Versão De Graves Dessa Única História A Heroine É Mestra Soeira Bruxa Ou Sereia Uma Idosa Sinistra Ou Uma Feiticeira Do Mundo Inferior Como É Catia As Bruxas De Macbeth Graves Diria Que A Eloquência E O Poder Do Poema De Câmpion Se Devem A Evocação Dessa Deusa Branca Em Um Dos Seus Aspectos Mais Frequentes O Da Feiticeira Sinistra Que No Inferno Tripodia Sobre Os Corpos Assassinados De Seus Amantes Ao Dizer Que Essa É A Única História De Toda Literatura Que Vale A Pena Contar Graves Defende Que Os Grandes Gêneros Literários Como A Comédia E A Tragédia Nasceram Como Episódios Dela As Comédias Derivam Da Fase Em Que Um Deus E Uma Deusa Vivem Felizes Conto Com Sortes Bem Casados Já As Tragédias Derivam Da Fase Em Que O Amante É Abandonado E Morto Enquanto A Deusa Branca Renova Sua Juventude Aguarda A Próxima Rodada De Vítimas Eu De Mim Penso Que A História De Grave Central A Literatura Mas Se Encaixa Em Outra E Mais Antla E Conhecida Para Explicar Qual Ela Vou Precisar Levar Vocês De Volta E Pela Última Vez Aquela Ilha Deserta E Aos Três Níveis Da Mente Como Eu Disse Começamos Olhando Para O Mundo Com Nosso Intelecto E As Nossas Emoções Ocasionalmente Temos Uma Sensação De Identidade Com Nosso Entorno O Gosto Disso Mas A Experiência Mais Frequente É De Nos Sentirmos Dentro De Nós Mesmos E Isolados Desse Mundo Eu Mencionei Robinson Eram As Vantagens E Desvantagens Da Sua Situação E Agora Talvez Vocês Entendam Por Que Lhe Parecia Importante Manter Esse Registro Se Quiséssemos Desenvolver Nesse Novo Mundo Uma Imaginação Que Pertencesse A Ele Começaríamos Mais Ou Menos Assim Sinto Me Separado Isolado Deste Mundo Mas Certas Vezes Me Senti Como Se Ele Fosse Parte De Mim Espero Que Este É Um Delineamento Borrado Neguloso Da História Tantas Vezes Contada De Como O Homem Já Viveu Numa Era De Ouro Ou Num Jardim Do Éden Ou Das Espéredes Ou Numa Ilha Feliz Do Atlântico E Como Esse Mundo Foi Perdido E Como Esperamos Retornar Para Ele Um Dia Eu Disse Que Esse É Um Sentimento De Identidade Perdida E Que Poesia Ao Usar A Linguagem Da Identificação A Metáfora Tenta Reconduzir Nos A Imaginação De Volta A Esse Sentimento Pelo Menos É O Que Muitos Poetas Afirmam Tentar Fazer Black Por Exemplo Minha Obra É De Natureza Visionária Ou Imaginativa É Uma Tentativa De Restaurar O Que Os Antigos Chamavam Era De Ouro Over Desvort Paradise And Groves Elysian Paraíso E Bosques Elísios Sim Ilhas Afortunadas Das Antigas Atlânticas Porque Seriam Eles Coisas Do Passado Ou Mera Ficção Do Que Jamais Foi Eu Muito Antes Da Hora Feliz Cantaria Só O Verso Esponsal Desta Grande Consumação Ou D.H. Lavrense E Fon Lian Ken And Ard Lick Te She Er Tipo Fav V D.G. Driven Be Invisible Globus Te Rock Will Split V.S. Al Come At Te Vonder V.S. Al Fim De Ter Is.P.D.S. Se Ao Menos Eu For Duro E Firme Como As Costas De Um Deremos As Espérides Ou Ainda E No Poema Rumo Abizâncio De Onde Retirei O Título Deste Capítulo A Escola De Canto A G. De Mãe Es But Apaut Trit Inge At Tater Ed Quat U Pons Tick On Lé Sou Clap It Sand Sand Sing And Louder Sing For Ever Tater In Nites Mortal Dress Nor Ster Sing Show But Stud Monument Sofit Sov Magnificense And Tere For Yav Sile De Tese And Come To The Bolly City Of Byzantium Um Velho É Uma Coisa Pouco Marcante Trapo Sobre Uma Bengala A Não Ser Que Sua Alma Bata Palmas E Cante Por Cada Trapo Que Ostente Ao Morrer Sem Escola De Canto Como Estudante De Obras Em Seu Resplandecer Assim Naveguei Em Nobre Da Identidade É A Meu Ver O Arcabouço De Toda Literatura Nela Se Insere A História Do Herói De Mil Faces Como O Chama Um Crítico Um O Herói Cujas Aventuras Morte Desaparecimento E Casamento Ou Ressurreição Constituem Os Pontos Focais Do Que Depois Se Torna Tragédia A Sátira E A Comédia Na Ficção Bem Como Os Estados Emocionais Que Se Manifestam Em Formas Como O Gênero Lírico Que Normalmente Não Contam História Notamos Como É Raro Os Escritores Modernos Referirem Essas Visões De Cidades Sagradas Ou Jardins Felizes Se Bem Que Quando O Fazem Sabem Muito Bem Do Que Falam Eles Dedicam Muito Mais Tempo A Miséria A Frustração E Ao Absurdo Da Existência Humana Em Outras Palavras A Literatura Não Só Nos Conduz A Reconquista Da Identidade Mas Também Separa Este Estado Do Seu Oposto O Mundo De Que Não Gostamos E De Que Nos Queremos Afastar O Tom Com Que A Literatura Trata Este Mundo Não É Moralizante Mas O Que Chamamos De Tom Irônico A Ironia Permite Nos Observar O Plano Geral De Uma Situa A Ironia Numa Peça Quando Por Exemplo Sabemos Melhor O Que Está Se Passando Do Que Os Personagens E Assim Permite Nos Desligar Pelo Menos Imaginativamente De Um Mundo Em Que Preferiríamos Não Estar Envolvidos Conforme A Civilização Se Desenvolve Ficamos Mais Preocupados Com A Vida Humana E Menos Conscientes Da Nossa Relação Com A Natureza Não Humana A Literatura Reflete Essa Mudança Quanto Mais Avançada É A Civilização Mais Tende Sua Literatura A Lidar Com Conflitos E Problemas Puramente Humanos Os Deuses E Heróis Dos Mitos Antigos Entram Em Extinção Dando Lugar A Pessoas Como Nós Em Shakespeare Ainda Nos Deparamos Com Heróis Que Vêm Fantasmas E Se Expressam Em Magnífica Poesia Mas No Tempo De Esperando Godot De Samuel Beckett Os Personagens Já Falam Em Prosa E São Eles Próprios Os Fantasmas E Preciso Atentar As Figuras De Linguagem Usadas Por Um Autor As Suas Imagens E Símbolos Para Perceber Que Sob Toda A Complexidade Da Vida Humana Ainda Nos Assombra Aquele Olhar Inquieto Para Uma Natureza Exótica E Que Ainda Não Fomos Capazes De Superá-lo Acima De Tudo É Preciso Atentar Ao Todo De Uma Obra Literária Ao Seu Título Ao Seu Tema Principal Ou Seja Ao Propósito Do Autor Para Entender Como A Literatura Ainda Cumpre A Mesma Função Que No Passado Cabia A Mitologia Só Que Preenchendo As Enormes Figuras Turvas Dela Com Jogo Mais Nítido De Luzes E Sombras Terceiro Gigantes No Tempo Tipo De Realidade Está Presente Na Literatura Quando Vocês Assistem A Uma Peça De Shakespeare Sabem Que Nunca Existiu Hamlet Nenhum Faustaf Nenhum É Até Possível Que Tenha Havido Na Dinamarca Um Príncipe Chamado Hamlet Ou Na Inglaterra Um Sir John Fastolf E De Fato Houve Chegando Inclusive A Aparecer Numa Peça Anterior De Shakespeare Só Que Essas Figuras Históricas Têm Tanto A Ver Com Hamlet E O Faustaf Shakespeare Anos Quanto Qualquer Um De Nós Aprazo A Os Poetas Convencer As Pessoas Sobretudo As Ricas Influentes De Que Podem Imortalizá-las Com Uma Menção Num Poema As Vezes Podem Mesmo Se Houve Algum Dia Um Guerreiro Brutão Montes E Rabugento Chamado Aquiles No Exército Grego Ele Ficaria Surpreso De Saber Que Seu Nome Permanece Conhecido Três Mil Anos Depois Se Ficaria Contente É Outra Questão Admitindo Que Tenha Mesmo Existido Um Aquiles Histórico São Duas As Razões Por Que Seu Nome Permanece Conhecido Primeiro Homero Escreveu Sobre Ele Segundo Praticamente Tudo Que Homero Disse A Respeito Dele São Completos Disparates Ninguém Jamais Ninguém Jamais Lutou Contra Um Deus Fluvial Ninguém Jamais Nasceu De Uma Linfa Do Mar Qualquer Indivíduo Seja Aqueles Hamlet O Rei Arthur Ou O Pai De Charles Ditkins Ao Ser Inserido Na Literatura É Logo Absorvido Por Ela E Sua Vida Real Já Não Tem A Mais Mínima Importância E Realidades Não Parecem Tão Cheios De Vida Passados Três Mil Conteúdos Da Literatura Não São Nem Reais Nem Reais As Palavras Imaginário Significadora Do Que É Irreal Imaginativo Significadora Do Que Produz O Escritor Referem-se A Coisas Totalmente Distintas Apesar Disso Entende-se Por Que O Poeta Ganhou A Reputação De Mentiroso Autorizado O Próprio Termo Poeta Quer Dizer Mentiroso Em Algumas Línguas E Os Termos Que Usamos Em Crítica Literária Fábula Ficção Mito Vieram Todos Significar Algo Em Que Não Se Pode Acreditar Na Era Vitoriana Muitos Pais Proibiam Os Filhos De Ler Romances Por Não Dizerem A Verdade Hoje Porém Não Encontraremos Muitas Pessoas Razoáveis Que Neguem Aos Poetas A Prerrogativa De Alterar Os Fatos A Seu Bel Prazer Quando Tomam Tema Da História Ou Da Vida Corrente 1 Historiador Faz Afirmações Específicas É Particulares Como A Batalha De Astingos Ocorreu No Ano De 1066 E É Julgado Pela Veracidade Ou Falsidade Do Que Afirma Ou Ocorreu A Tal Batalha Na Tal Data Ou Não Já O Poeta Diz Aristóteles Nunca Faz Afirmações Factuais Muito Menos Particulares Ou Específicas Não É A Função Do Poeta Informar Nos O Que Aconteceu Mas O Que Acontece Ele Não Nos Conta Aquilo Que Se Deu Mas Aquilo Que Se Dá Sempre O Evento Típico Recorrente Ou Como Chamam Aristóteles Universal Não Leríamos Macbeth Para Aprender Sobre A História Escocesa Lemos Macbeth Para Descobrir O Que Se Passa Com Um Homem Que Personagem Como Macbeth Nossa Sensação Não É De Dickens Chegou A Conhecer Um Homem Tal E Qual Mas Sim Que Há Algo De Macbeth Em Todas As Pessoas Que Conhecemos Em Nós Mesmos Nossas Impressões Sobre A Vida Humana Vão Acumulando Os E Mal E Para A Maioria De Nós Permanecem Vagas E Desorganizadas Na Literatura Porém Muitas Dessas Dizer Quando Fala Em Evento Humano Típico Ou Universal Pois Bem Mas Como Isso Tudo Explica Aquiles Invulnerável Exceto No Calcanhar E Nascido De Uma Linfa Marítima Se Ninguém É Assim Como É Que Se Pode Considerar Aquiles Uma Figura Tipical Universal Aqui Está Em Jogo Outro Tipo De Princípio Dissemos Antes Que Quanto Mais Realista Um Escritor E Mais Parecidas Conosco As Suas Personagens Maior A Sua Propensão Para Ironia Isto É Para Colocar-nos Acima Das Personagens De Onde Possamos Afastar-nos Do Mundo Delas E Vê-lo Com Clareza E Em Totalidade O Aquiles De Homero Representa A Técnica Oposta A Do Herói Um Personagem Sobre-humano Formidável Aquiles É Mais Si O Tivessem Não É O Retrato De Um Herói Individual Mas A Força Ardente Do Desejo Da Frustração E Do Descontentamento Humanos Algo Presente Em Cada Um De Nós Parte Da Humanidade Inteira Sendo Um Modelo Ideal Aquiles Pode Ser Um Semideus Unido A Natureza A Ponto De Ter Uma Mãe No Mar E Um Inimigo No Rio E Ainda Trair Vivo Interesse Das Divindades Celestes De Mais A Mais O Mito Não Deixa De Apresentar Também Uma Perspectiva Irônica A Do Herói Que Com Toda Sua Força Sobre Humana Luta Contra Algo Que Não Consegue Entender Ninguém Liga Mais Para O Aquiles Histórico Si Que Jamais Houve Algum Mas O Aquiles Mítico Reflete Uma Parte Das Nossas Próprias Vidas Vamos Deixar Isso Um Pouco De Lado E Voltar A Questão De Magística O Que Acontece Quando Um Poeta Usa Uma Imagem Um Objeto Da Natureza Digamos Um Rebanho De Ovelhas Ou Um Campo De Flores Essas Imagens Se Usadas Pelo Poeta Hão De Ter Um Uso Poético Se Converter Em Ovelhas Poéticas E Flores Poéticas Absorvidas E Em Literatura Jamais Temos Somente As Ovelhas Que Mordiscam A Grama Ou Somente As Flores Que Desabrocham Na Primavera Há Sempre Alguma Razão Literária Para Usá-las Isto É Há Sempre Um Elemento Da Vida Humana Que Encontra Nelas Alguma Correspondência Semelhança Ou Representação Essa Correspondência Entre O Natural E Humano É Um Dos Significados Da Palavra Símbolo Pode-se Dizer Então Que Quando O Escritor Usa Uma Imagem Ou Um Objeto Do Mundo Ao Seu Redor Ele O Torna Um Símbolo Há Vários Modos De Fazer Isso Além Da Literatura Há Todas As Estruturas Verbais Do Senso Prático Da Religião Da Moralidade Das Ciências Da Filosofia E Uma Das Ocupações Da Literatura É Ilustrá-las Transpondo Ideias Abstratas Para Imagens E Situações Concretas Quando Essa Transposição É Deliberada Temos Uma Alegoria Em Que O Escritor Diz Mais Ou Menos O Seguinte Com Ovelhas Não Me Refiro Na Verdade A Ovelhas Mas A Um Grupo Político Ou Religioso Penso Em Ovelhas Porque Acabei De Ouvir No Rádio Uma Cantata De Baixo Que Começa Assim As Ovelhas Podem Então Imagino Que O Pessoal Viu Nas Ovelhas Os Cristãos E No Bom Pastor Jesus Cristo Podia Até Ser Mas Acontece Que Por Acaso Essa Cantata Em Específico É Secular Composta Para Comemorar Aniversário De Algum Principezinho Alemão Lá De Maneira Que O Bom Pastor É O Príncipe E As Ovelhas Seus Súditos Os Pagadores De Impostos Agora Sejam E Se São Alegóricas São Literárias Há Uma Imensidade De Alegorias Na Literatura Muito Mais Do Que Geralmente Percebemos Mas As Alegorias Diretas Andam Fora De Moda Poucos Escritores Modernos Apreciam Ver Suas Imagens Limitadas A Interpretações Fechadas E Específicas E Na Esteira Deles Os Críticos Modernos Julgam A Alegoria Uma Coisinha Um Bocado Simplória Literária De Um Preceito Político Religioso Ou Moral Exige Que Tanto O Escritor Como Seu Público Estejam Firmemente Convencidos Da Realidade E Da Importância Desses Preceitos E Os Escritores E Os Públicos Do Mundo Moderno Em Geral Não Estão Um Meio Mais Comum De Indicar O Caráter Literário De Uma Imagem É Pela Alusão A Outra Criação Literária A Literatura Tende A Ser Muito Alusiva E Seus Elementos Centrais Como Os Clássicos Gregos E Romanos A Bíblia Shakespeare E Milton E Con Sem Cessar Em Outras Obras Para Dar Um Exemplo Simples Muitos De Também Eu Tive Minha Hora Hora Distante Feroz Doce Um Clamor Nos Meus Ouvidos E Muitas Palmas A Meus Pés A Referência Ao Domingo De Ramos Não É Um Recurso Incidental Mas O Propósito Mesmo Do Poema Quem Não Captar A Referência Não Vai Captar Nada Em Outros Poemas Encontramos Referências Aos Mitos Clássicos Um Dos Primeiros De E Chamado As Penas Do Amor Diz Assim Na Segunda Estrofe And Ten Out Come With To Red Mour In Full Lips And Out 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 Of Out Of Out 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 Of Of Out 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 Vieste Lábios Rubros Pesarosos E Contigo Do Mundo Todas Lágrimas E A Faína Dos Seus Barcos Operosos E Os Seus Anos Sem Fim De Tantas Lástimas Mas Yetis Vivia Remendando Seus Poemas Mormente Os Primeiros E Na Edição Final De Sua Poesia Reunida Temos A Seguinte Versão A Moça Lábios Rubros De Pesar Trouxe Deste Mundo Grande Tormento Como Ulisses Condenada Vagar Como Prima No Fatal Momento As Duas Versões Fazem Referência Algo Da Tradição Literária A Referência Tia Primeira É Vaga A Da Segunda Precisa Yeti Julgou A Referência Precisa Uma Melhoria A Alusividade Literária É Significativa Porque Demonstra Algo Que Vimos Dizendo Desde O Início Que Na Literatura Não Apenas Lemos Poemas E Romances Um Após Outro Mas Ingressamos Num Mundo Completo Do Qual Cada Obra Literária Faz Parte Isto Afeta O Escritor Tanto Quanto O Leitor Muita Gente Pensa Que Um Escritor Original Se Inspira Diretamente Na Vida E Que Só Os Escritores Vulgares Ou De Segunda Mão Se Inspiram Em Livros É Bobagem A Única Inspiração Que Vale A Pena Ter É A Que Clarifica A Forma Do Que Se Está A Escrever E Será Muito Mais Fácil Encontrar Isso Em Algo Que Já Apresenta Uma Forma Literária Não É Muito Comum Toparmos Com Poema Que Dependa Inteiramente Duma Alusão Como O Poema De Chesterton Mas A Alusividade Permeia Toda Nossa Experiência Literária Se Não Conhecemos A Bíblia E As Histórias Centrais Da Literatura Grega Romana Por Mais Que Leíamos Livros E Frequentemos O Teatro O Nosso Conhecimento Da Literatura Não Cresce Assim Como Não Cresce O Nosso Conhecimento Da Matemática Se Não Aprendemos A Tabuada De Multiplicação Esbarramos Aqui Num Problema Educacional O Que Se Deve Ler E Quando E Teremos De Voltar A Ele Mais Adiante Como Eu Disse Antes Na Literatura Nada Há De Novo Que Não Seja O Velho Remoldado A Última Moda Na Dramaturgia É O Chamado Teatro Do Absurdo Uma Forma De Escrita Peças A Cantora Careca De Anesco Dois Personagens Um Senhor E Uma Senhora Martim Travando Conversação Ficam Com a Impressão De Que Se Conhecem E Descobrem Que Viajaram No Mesmo Trem Pela Manhã Levam O Mesmo Sobrenome Moram No Mesmo Endereço Dormem No Mesmo Quarto E Tem Ambos Uma Filha De Dois Anos Chamada Alice O Senhor Martim Acaba Essa cena Constrói-se Sobre Duas Das Mais Sólidas Convenções Literárias Uma A Situação Irônica Em Que Duas Pessoas Pouco Sabendo Uma Da Outra Estão Intimamente Relacionadas A Outra O Recurso Antiquíssimo E Não Raro Piegas Denominado Pelos Críticos A Cena De Reconhecimento Em Que O Filho Herdeiro A Muito Desaparecido Retorna Da Austrália Repentinamente No Último Ato A Graça Na Cena De Ionesco Que É Urna Paródia Ou Caricatura Dessas Convenções Tão Conhecidas A Alusividade Da Literatura É Parte De Sua Qualidade Simbólica De Sua Capacidade Para Absorver Em Seu Corpo Imaginativo Qualquer Elemento Do Mundo Natural Ou Humano Outro Famoso Poema Caminhava Solitário Como Uma Nuvem De Vordes Vordes Conta Colhido Em Casa Nota Que O Campo Tei Flecho Pond Tat Invarde E Viches Tebles Of Solitude And Teim Art With Pleasure Fils And Dances With Te Da Fodils Reluza Esse Olhar Introspecto Que A Delícia De Estar Só Meu Coração Todos Sorrisos Desata Dançar Com Os Narcissos As Flores Viram Flores Poéticas Tão Logo Identificadas Com Uma Mente Humana Temos Aqui Uma Imagem Do Mundo Natural Um Campo De Narcissos Retida No Interior Da Mente Humana Que A Transporta Para O Mundo De Imaginação O Que Dá Magia Poética A Os Narcissos É A Visão Emoção Humana E Radiar Deles A Principalmente Humana E A Mente Individual De Vordes Vordes Mas No Que Ele Escreve O Poema Ela Torna Se O Indivíduo Vordes Vordes Sumiu O Princípio Geral Aqui Aqui Em Literatura Não Existe Esse Negócio De Auto Expressão Em Outras Palavras A Literatura Não Absorve Só As Figuras Históricas Absorve Também O Poeta Como Dissemos Em Nossa Primeira Palestra O Poeta Como Pessoa Não É Mais Sábio Nem Melhor Do Que Ninguém E Apenas Um Homem Com Uma Habilidade Especial Para Juntar Palavras Mas Fora Isso Talvez Não Tenha Nada Que Mereça A Nossa Atenção A Maioria Dos Poetas Conhecidos Tem Biografias Conhecidas E Alguns Como Byron Tiveram Casos Amorosos Divulgados Aos Quatro Ventos Mas É Somente Por Algum Interesse Secundário Que Traçamos Paralelos Entre A Vida E A Obra De Um Poeta Byron Escreveu Um Poema Dedicado A Uma Donzela Ateniense E Houve De Fato Uma Donzela Ateniense Uma Menina De Doze Anos Cujo Preço Fixado Pela Mãe Em Trinta Mil Piastras Byron Se Recusou A Pagar Vurdes Vorte Escreveu Uns Poemas Adoráveis Sobre Uma Moça Chamada Lucy Personagem De Sua Invenção Só Que Lucy É Tão Real Quanto A Donzela Ateniense Alguns Poetas Como Newton Dão A Impressão De Ter Sido Grandes Homens Que Por Acaso Foram Poetas Mas Que Teriam Sido Grandes Em Qualquer Coisa Que Fizessem Já Outros Poetas Igualmente Grandes Como Homero Shakespeare Dão Só A Impressão De Ter Sido Grandes Poetas De Homero Nada Sabemos Acreditam Alguns Que Existiram Dois Ômeros Ou Uma Comissão De Ômeros Pensamos Logo Num Velho Cego Mas Essa Imagem É De Um Personagem Seu De Shakespeare Não Ficou Nenhum Registro Além De Uma Outra Assinatura Uns Quantos Endereços Um Testamento Um Registro De Batismo E O Retrato De Um Homem Que É Claramente Um Idiota Não Relacionamos Os Poemas E Peças Que Lemos Com Os Artistas Que Os Escreveram E Nem Sequer Diretamente Com Nós Mesmos Relacionamos Uns Com Os Outros A Literatura É Um Mundo Que Tentamos Construir E Acessar Ao Mesmo Tempo O Poema De Wurdes Worte É Nos Útil Como Exemplo De Um Daqueles Poemas Em Que O Poeta Manifesta Expressamente Sua Intenção Eis Aqui Outro Que Não Nos Diz Nada Somente Nos Dá A Imagem A Rosa Doente De Black O Rose To Art Sick Tem Visible Vorn That Fleece In The Night In The Willing Storm As Fond On The Bed Of Crimson Joy And This Dark Secret Love Dois The Life Destroy Oh Rosa Estás Doente Esse Verme Invisível Que Pela Noite Voa Na Tormento Horrível Descobre Tua Cama De Júbilo Carmin Seu Amor Obscuro Destrói A Rua Vida Assim Azard Adams Autor De Um Livro Recente Sobre William Black Conta Que Apresentou A Rosa Doente A Uma Classe De Seis Estudantes E Pediu Que Explicassem O Significado Do Poema 59 Transformaram Em Uma Alegoria O Sexagésimo Um Estudante De Horticultura Julgou Que Black Falava De Doenças Vegetais Sempre Que Até Certo Ponto Numa Alegoria Não A Escapatória Black Não Está Falando De Doenças Vegetais Mas De Um Assunto Humano E Ao Explicarmos A Rosa E O Verme Temos De Traduzi-los Em Algum Aspecto Da Vida E Dos Sentimentos Humanos Aqui A Relação Sexual Afigura-se O Aspecto Mais Próximo Mas O Poema Não É De Fato Alegórico E Por Isso Nenhuma Explicação Para Ele Parecer Adequada A Eloquência A Força A Magia Poética Escapam A Todas As Explicações E Se Não É Alegórico Também Não É Alusivo Ao Lê-lo Podemos Imaginar Eva No Jardim Do Éden Postando Sinua Entre As Flores Ela Mesma A Mais Formosa Flor Nas Palavras De Milton E Aprendendo Com A Serpente Que A Sua Nudez Assim Como Amor Por Esta Inspirado Deveria Ser Algo Obscuro E Secreto Esta Alusão Pode Até Nos Ajudar A Entender Melhor O Poema Pois Nos Conduz Ao Centro De Imaginação Literária Ocidental Apresentando Nos A Família De Temas Com Que Black Se Ocupa Aí Mas O Poema Não Depende Da Alusão Bíblica Por Mais Que Nunca Fosse Ser Escrito Sem A Bíblia Numa Coisa O Estudante De Horticultura Acertou Ele Viu Que Black Estava Mesmo Falando De Flores E Vermes Ao Usar Essas Palavras E Não De Outra Coisa Para Onde Rosas E Vermes São Cercados E Possuídos Pela Mente Humana A Tal Ponto Que Tudo Que Ocorra Com Ele Se Revela Idêntico A Algo Que Ocorre Na Vida Humana Teseu No Sonho De Uma Noite De Verão De Shakespeare Notou Que Te Lunatic Te Lover And Te Poet Are Of Imagination All Compact O Lunático O Amante E O Poeta São Todos Da Mesma Imaginação Teseu Não É Um Crítico Literário É Um Pomposo Afável Mas Mesmo Assim Sua Observação Nos Traz Um Fato Importante O Lunático E Amante Tentam Identificar-se Com Alguma Coisa O Amante Com Sua Amada O Lunático Com O Que Seja Sua Obsessão As Gentes Primitivas Também Tentam Identificar-se Com Totens Animais Ou Espíritos Eu Falei Da Magia No Poema De Black Essa Palavra Costuma Ter Uma Aplicação Um Tanto Vaga Em Crítica Literária Mas Magia É Propriamente Uma Crença Numa Identificação Da Mesma Espécie O Mago Faz Uma Imagem De Cera De Algum Desafeto Seu Espeta Nela Um Alfinete E A Pessoa Identificada Com A Imagem Sente Dor Também O Poeta É Literatura E Em Particular A Poesia Apresenta Aquela Analogia Com A Mente Primitiva Que Mencionei Na Minha Primeira Palestra A Diferença É Mais Importante A Magia E A Religião Primitiva São Formas De Crença O Amor E A Insanidade São Formas De Experiência Ou A Ação Crença E Ação Estão Intimamente Ligadas Pois As Ações De Um Homem Revelam Aquilo Em Que Ele De Fato Crê No Domínio Da Crença Nossa Continua Preocupação É Com Questões De Realidade Ou Verdade Não Se Pode Crer Em Nada Enquanto Não Se Possa Dizer Isto É Assim Mas A Literatura Jamais Faz Afirmações Desse Tipo Aquilo Que O Poeta E O Romancista Dizem Está Mais Histatura Quando Deixamos De Crer Numa Religião Como O Mundo Romano Deixou De Crer Em Júpiter E Vênus Os Deuses Dela Convertem-se Em Personagens Literários E Retornam Para O Mundo De Imaginação Porém Uma Crença Só Pode Ser Substituída Por Outra Os Escritores Têm É Claro Suas Crenças Pessoais E É Natural Sentirmos Afeição Especial Por Aqueles Que Parecem Ver O Mundo Sob A Mesma Ótica Que Nós Mas Todos Sabemos Ou Logo Percebemos Que A Verdadeira Grandeza De Um Escritor Mora Em Outra Parte O Mundo Da Imaginação É Um Mundo De Crenças Nascituras Ou Embrionárias Se Vocês Acreditarem No Que Lerem Em Literatura Poderão Literalmente Acreditar Em Tudo Vocês Podem Perguntar Então Qual É Utilidade De Estudar Um Mundo De Imaginação Onde Tudo É Possível E Tudo É Admissível Onde Não Há Certo E Errado Onde Todos Os Argumentos Têm O Mesmo Valor Uma Das Utilidades Mais Óbvias Penso Eu É O Incentivo A Tolerância Na Imaginação As Nossas Próprias Crenças São Simples Possibilidades E Ainda Enxergamos As Possibilidades Das Crenças Alheias Fanáticos É Preconceituosos Raramente Tentam Tirar Algum Proveito Da Arte Estão Obcicados Demais Por Suas Crenças E Ações Para Enxergá-las Como Talvez Simples Possibilidades Também Há Outro Extremo O Do Diletante Eternamente Entretido Por Possibilidades E Assim Desprovido De Convicções E Poder De Ação Mas Estes São Bem Menos Comuns Que Os Fanáticos No Nosso Mundo Bem Menos Perigosos O Que Produz A Tolerância É O Poder Do Distanciamento Imaginativo Que Nos Permite Tirar As Coisas Do Alcance Da Ação E Da Crença A Experiência É Quase Sempre Trivial O Presente Não É Tão Romântico Quanto O Passado Os Ideais E As Grandes Visões Teimam Em Tornar Se Cafonas E Sordidos Na Vida Prática A Literatura Reverte Este Processo Quando A Experiência É Afastada Um Pouco De Nós Como A Experiência De Guerra Napoleônica Em Guerra E Paz De Tolstói Ela Aumenta Tremendamente Em Dignidade É Exuberância Lembro-me De Tolstói Por Ele Ser Um Escritor Que Jamais Tentaria Lamorizar A Guerra Em Si Ou Relativizar O Realidade Que Não Se Encontra Na Experiência Real De Uma Guerra A Realidade Da Proporção E Da Perspectiva Da Visão Ampla Da Compreensão Do Todo Uma Realidade Que Só O Distanciamento Pode Dar A Literatura Ajuda A Criar Esse Distanciamento Assim Como A História A Filosofia E Tudo O Mais Quanto Vale A Pena Estudar Mas A Literatura Ainda Tem Algo Mais A Oferecer Uma Peculiaridade Muito Sua Tão Absurda E Impossível Quanto A Magia Primitiva Que Ela Tanto Lembra O Título Desta Palestra Gigantes No Tempo Colho Da Última Frase Da Grande Série De Romances Escrita Por Marcel Proust Em Busca Do Tempo Perdido Proust Diz Que Nossa Experiência Comum Onde Tudo Se Dissolve No Passado E Nada Se Sábido Por Vir Não Nos Pode Dar Nenhum Senso De Realidade Muito Embora A Chamemos De Vida Real Na Experiência Comum Achamo-nos Todos Na Situação De Um Cão Solto Numa Biblioteca Rodeados Por Um Mundo De Significado Que Se Ergue Diante Dos Nossos Olhos E Não Enxergamos Proust Conta Uma História Enorme Que Meandra Pela Vida Francesa Desde O Experiências Recorrentes A Maior Parte Da Narrativa É Um Registro Dos Ciúmes Perversões E Hipocrisias Da Vida Real Mas Há Ocasionais Vislumbres De Uma Êxtase E De Uma Serenidade Infinitamente Além Dela No Fim Da Série Proust Ou Que Seja O Seu Narrador Explica Como Uma Tal Experiência O Transporta Para Fora Da Vida Cotidiana E Para Fora Em Que Lhe Possibilita Olhar Os Homens Não Como Experimentadores Duma Sucessão De Momentos Fugazes Mas Como Gigantes Imersos No Tempo O Escritor Não É Um Ninho Observador Nem Um Sonhador A Literatura Não Reflete A Vida Mas Também Não Escapa Ou Se Retira Dela Engole E A Imaginação Não Para Enquanto Não Engolir Tudo Qualquer Que Seja O Ponto De Apontar Para A Mesma Direção Para Um Mundo Onde Nada Existe Fora De Imaginação Humana Se A Imaginação Pode Destruir Até O Tempo O Inimigo De Todas As Coisas Vivas E Para Os Poetas O Mais O Odiado E Temido Dos Tiranos Então Ela Pode Destruir Tudo Voltamos Aqui A Questão Levantada Na Primeira Palestra O Limite De Imaginação Um Universo Que É Inteiramente Possuído E Ocupado Vida Humana Uma Cidade Que Tem Por Subúrbios As Estrelas Ninguém Pode Crer Na Existência De Um Tal Lugar Literatura Não E Religião E Não Se Dirige A Crença Mas Se Taparmos Da Nossa Mente A Visão Desse Lugar Ou Persistirmos Enlimitada Deste Ou Daquele Modo Alguma Coisa Dentro De Nós Morrerá Talvez A Única Coisa Que Nos Importe Manter Viva Quarto As Chaves Para A Terra Dos Sonhos Tenho Tentado Explicar A Literatura Lançando Vocês A Uma Situação Primitiva Uma Ilha Deserta Onde Pudessem Observar A Imaginação Operando Da Maneira Mais Simples E Direta Vamos Agora Voltar Os Olhos Para Nossa Própria Sociedade E Ver Que Lugar A Literatura Ocupa Nela Vocês Que Está Caminhando Pela Rua De Uma Cidade Do Canadá Por Exemplo Blore Ou Granville Ou ST Caterine Ou Portage Avenue Tudo Ao Seu Redor É Uma Sociedade Artificialíssima Mas Não É Assim Que Você A Vê Está Tão Acostumado Com Ela Que A Percebe Como Natural Mas Suponha Que Sua Imaginação Lhe Pregue Uma Peça Como É Do Feitio Dela E Você Subitamente Se Sinta Como Um Alienígena Cujo Disco Voador Acabou De Cair Na Terra Percebe De Imediato Como É Tudo Convencional As Roupas As Vitrines O Tráfego O Cabelo Curto E O Rosto Barbeado Dos Homens Os Lábios Vermelhos E A Sombra Azul Que As Mulheres Usam Para Convencionalizar Seus Rostos Ou Para Se Produzir Como Elas Dizem O Que Significa A Mesma Coisa Toda Essa Convencionalidade Impele O Corpo Social A Uniformidade E Semelhança Sair Da Convenção Faz O Cidadão Parecer Esquisito Ou Caso Esteja Dirigindo Um Carro Um Perigo De Vida As Únicas Exceções São Os Que Decidiram Conformar Se A Convenções Diferentes Como As Freiras E Os Beatniks Há Claramente Na Sociedade Uma Poderosa Força Motriz Direcionada Para Conformidade Tão Poderosa Que Parece Ter A Ver Com A Própria Estabilidade Social Na Vida Cotidiana Até Mesmo As Coisas Mais Elevadas Em Que Se Possa Pensar Como A Bondade A Verdade E A Beleza Significam Em Essência Aquilo A Que Nos Acostumamos Como Acabei De Sugerir Ao Falar Da Maquiagem Feminina A Maioria Das Nossas Ideias De Beleza São Pura Convenção E Mesmo A Verdade Já Foi Definida Como Aquilo Que Não Perturba Os Padrões Estabelecidos Do Que Já Conhecemos Quando Passamos Para O Terreno Da Literatura Também Encontramos Convenções Só Que Aí Já Notamos Que São Convenções Por Não Estarmos Tão Acostumados A Elas Essas Convenções Parecem Servir Ao Propósito De Diferenciar A Literatura Tanto Quanto Possível Da Vida Chaucer Representa As Pessoas Como Se Vivessem Bolando Histórias Indísticos De Cacílabos Shakespeare Usa Convenções Dramáticas O Que Quer Dizer Por Exemplo Que Lago Deve Acabar Com O Casamento De Otelo Destruir Lhe Os Sonhos De Felicidade Futura E Incitá Lo A Assassinar A Própria Expôs Em Menos De Cinco Minutos Milton Coloca Duas Pessoas Noas Em Um Jardim Arengando-se Uma Outra Numa Série De Discursos Prontos Abertos Por Frases Como O Filha De Deus E Do Homem Oh Eva Imortal Sendo Eva A Filha De Adão No Caso Porque Acabou De Ser Extraída De Uma Das Suas Costelas Quase Toda História Que Lemos Exige Nos Aceitar Como Fato Que Sabemos Ser Lorota Que As Pessoas Boas Sempre Vencem Sobretudo No Amor Que Assassinatos São Quebra Cabeças Complicados É Engenhosos A Serem Solucionados Pela Lógica E Assim Por Diante Não É Só A Literatura Popular Que Nos Exige Isso Histórias Mais Intelectualizadas Pendem Mais Para O Irônico Mas Também A Ironia Tem As Suas Convenções Se Recuamos Ainda Mais Na História Da Literatura Topamos Com Convenções Como A Promessa Precipitada Do Rei O Cornudo Enfurecido E Amada Cruel Da Poesia Romântica Nada Que Hoje Ou Em Qualquer Outra Época Se Reconheça Como O Comportamento Adulto Normal Somente Como Ensandecida Ética Do País Das Fadas Até Nos Detalhes A Literatura Se Apresenta Distorcida No Mundo Da Literatura As Fênix E Os Unicórnios Têm A Mesma Importância Dos Cavalos E Dos Cães E Alguns Cavalos Falam Como Os De As Viagens De Gulliver Um Exemplo Aleatório É Eptetar Shakespeare O Cisne de Avon Como Fez Benny Johnson Os Poetas Dos Tempos De Shakespeare Odiavam Admitir Que Escreviam Palavras Numa Página Faziam Questão De Dizer Que Produziam Música Na Poesia Pastoril Podiam Vira Tocar Flauta Mais Precisamente Oboé Mas Qualquer Outro Tipo De Atividade Poética Era Tomado Como Canção A Ser Acompanhada De Arpa Lira Ou Alaude Conforme A Sofisticação Da Música Cantar Evoca Pássaros E Assim Para Passar O Símbolo Do Seu Canto E Emblema De Si Próprios Inventaram A Lenda De Que O Cisne Canta Uma Única Vez A Beira Da Morte Quando Ninguém Está Ouvindo Mas Shakespeare Não Rompeu A Cantar A Beira Da Morte Escreveu Foi Duas Peças Por Ano Até Juntar Um Bom Pé De Meia E Passou Os Últimos Cinco Anos De Vida Deitado Sobre Os Louros Assim Por Mais Útil Que Seja Aqui Vemos Talvez O Porquê De O Poeta Em Geral Ser Um Sujeito Pouco Indicado Para Análise Sobre O Estado De Coisas E Até Mesmo Mais Crédulo E Simplório Do Que Nós Outros As Convenções Literárias Que Adota Acabam Por Se Lhe Converter Em Fatos Da Vida Se Ele Vem A A A Que O Estilo Poético De Sua Especialidade Pé De Fadas Como Iots Ou Deusas Brancas Como Graves Ou Uma Energia Vital Como Bernard Chave Ou Sermões Episcopais Como T.S. Eliot Ou Touradas Como Heming Vai Ou Exasperação Anti Hipocrisias Sociais Como Na Chamada Angri Shaw Então Esse Tema Assume Na Vida Dele Tamanha Realidade Que A Seus Contemporâneos Lhes Parece Tremendamente Desproporcional Assim A Sua Vida Passa A Imitar A Literatura De Um Tal Modo Que Pode Chegar Até A Deformar Ou Mesmo Destruir A Sua Personalidade Social Como Sucedeu A Lord Byron Que A Os 34 Anos Se Viu Consumido Pelo Afãm De Ser Bironiano Vida E Literatura São Portanto Ambas Convencionalizadas E Das Convenções Da Literatura Só Podemos Dizer Que Lembram Muito Pouco As Da Vida É Quando Os Dois Conjuntos De Convenções Se Chocam Que Percebemos O Quanto Diferem Na Verdade Quando A Literatura Fica Muito Previsível Muito Parecida Com A Vida Instaura Se Nela Ser O Processo Autodestrutivo Uma Espécie Misteriosa De Lei Dos Rendimentos Decrescentes Ponto Tomemos Kips De HGV Um Romance Cheio De Vitalidade Escrito Com Maestria O Protagonista Kips Um Koken Muito Simpático Desarticulado De Classe Média Baixa O Tipo De Personagem Que Se Encontra Muito Em Ditkins É Cuidadosamente Estudado Nunca Diz O Que Um Homem Como Ele Não Diria Nunca Pronuncia O H De Romo E Art Nunca Admirável Vale A Pena Ler E Ainda Assim Me Importou Na Sensação De Que Para Trazer Kips Plenamente A Vida Era Preciso Conhecer Um Segredo Profundo Que Ditkins Conhece Veus Não Pois Bem Então O Que Teria Feito Ditkins Bom Uma Das Coisas Que Ditkins Não Raro Faz É Escrever Mal Ele Poderia Ter Posto Na Boca De Kips Discursos Sentimentaloides Ou Pseudo Heróicos E Toda Sorte De Verborragia Imprópria E Aí Nessas Passagens Alguns Leitores Rangeriam Os Dentes Fariam Um Mochocho E Comentariam Entre Si Como Era Péssimo O Gosto De Dickens E Frouche A Sua Manipulação Das Personagens Talvez Até Tivessem Razão Mas Nós Descobriríamos Como Kips De Vez Em Quando Vê A Si Mesmo Ou O Que Às Vezes Desejaria Ser Isso É Parte Da Sua Realidade Uma Parte Que Perceberíamos Por Mais Que Desaprovássemos Não Sei Se Minhas Observações Sobre O Livro Estão Corretas Mas Acho Que Meu Princípio Geral Está O Que Jamais Véramos Se Não Nos Livros É Muitas Vezes O Que Nos Leva A Eles Reproduções Da Vida Real Em Literatura São Espécimes De Laboratório Em Literatura Para Dar Vida Às Coisas Não Adianta Ser Fiel À Vida É Preciso Ser Fiel À Literatura O Mesmo Vale Ainda Para O Uso Da Linguagem Ensina-se Que A Prosa É A Linguagem Cotidiana E Isso Costuma Verificar-se Na Literatura Mas Não No Próprio Cotidiano As Pessoas Que Realmente Falam Em Prosa São Cultíssimas E Articuladas E Mesmo Elas Só Podem Prosar Entre Si As Belas Frases Ditas Pela Personagem Elizabeth Bennet Nos Diálogos De Orgulho E Preconceito Passam A Convincente Impressão De Uma Garota Sensata E Inteligente Mas Qualquer Moça Que Falasse Com Tanta Eloquência Dentro De Um Ônibus Pareceria A Os Demais Passageiros Uma Alienígena Não É Só O Falar Da Protagonista Com Da Mãe A Poetisa Emily Dickinson Queixava-se De Que Todo Mundo Vivia Lhe Dizendo Como Até Que Ela Praticamente Parou De Tentar Conversar Duma Vez E Se A Teve A Escrever Notas Tudo Isso Está Relacionado Com Aquele Princípio Que Mencionei Antes A Diferença Entre A Literatura E Os Outros Tipos De Escrita Se Escrevemos Para Transmitir Informações Ou Por Qualquer Outro Motivo De Ordem Prática A Nossa Escrita É Um Ato De Vontade E Intenção Dizemos O Que Queremos Dizer Usando As Palavras Como Representações Diretas Do Sentido Intencionado Já Na Literatura É Diferente Não Porque A Poeta Não Diga O Que Quer Dizer Mas Porque O Seu Empenho Está Em Juntar Dizem Ao Se Encaixarem Umas Nas Outras No Caso Do Romancista São Antes Os Acontecimentos Da Sua História Que Se Encaixam Como Diz D.H. Lavrense Não Confie No Romancista Confie Na História Por Isso É Que Tantas Das Melhores Passagens De Um Escritor São Ou Parecem Ser Involuntárias Quem Assume O Controle Delas São As Prórias Formas Da Literatura Isto É As Formas Incorporadas As Convenções Literárias As Convenções Percebemos Desempenham Na Literatura O Mesmo Papel Que Na Vida Impõe Ao Escritor Certos Padrões De Ordem E Estabilidade Que As Convenções Da Literatura E As Da Vida Diferam Tanto Quer Dizer Só Que A Ordem Das Palavras Ou A Estrutura Da Literatura Difere Da Ordem Social A Aus De Evidência Se Na Questão Da Censura Por Causa Do Importante Fator Involuntário Da Escrita Não Se Pode Tratar Obras Literárias Como Materializações De Vontade Ou Intenção Consciente Como Pessoas E Assim Não Se Pode Formular Nenhuma Lei Para Controlar A Conduta As Tendências Ou As Intenções Das Personagens Obras Literárias Esbarram O Ofendida Por Sua Vez Costuma Adquirir Ou Explorar O Tipo De Exteria Social Que Vive Gerando Em Torno Do Tema Sexo Ocorre Que É Impossível Dar Definições Jurídicas De Conceitos Com Uma Obscenidade Em Relação A Obras Literárias O Destino Do Livro Dependerá Sobretudo Da Inteligência Do Juiz Se For Um Homem Sensato Teremos Uma Decisão Sensata Se For Um Cretino Teremos Uma Decisão Cretina Mas O Que Não Teremos De Jeito Nenhum É Uma Decisão Jurídica Pois Inexiste Fundamento Para Tal O Melhor Que Se De Pressão Demovendo Os De Atacar Livros Sérios Relatos Do Julgamento De O Amante De Lade Chatterley Dão Conta De Como Ficavam Perplexos Os Críticos Quando Se Lhes Perguntava Que Efeito Moral Exerceria Aquela Obra Sobre Os Leitores Eles Não Estavam Se Fazendo De Tolos Simplesmente Não Sabiam Romances Só Podem Ser Bons Ou Maus Dentro De Suas Próprias Categorias Não Existe Isso De Romance Moralmente Mal O Seu Efeito Mora Depende Inteiramente Da Qualidade Moral Do Autor Coisa Que Ninguém Pode Prever E Se A Literatura Não É Moralmente Má Tampouco É Moralmente Boa Uma Das Razões Por Que O Amante De Lade Chatterley Dramatizou Tão Vivamente Essa Questão Suponho É Que É Um Livro Um Tanto Carola E Afetado Assim Como As Novelas Religiosas Que Quando Criança Eu Lia Na Escola Dominical Ele Me Entendia Um Pouquinho Por Ficar Tentando Me Fazer Bem Portanto A Literatura Não Tem Com A Vida Comum Nenhuma Ligação Estável Quer Positiva Quer Negativa Tocamos Aqui Em Outra Importante Diferença Entre As Estruturas De Imaginação E As Do Imaginação É Certamente Essencial A Ciência Seja Aplicada Ou Pura Sem Um Poder Mental Construtivo Capaz De Criar Modelos Experimentais De Descobrir Pistas E Segui-las De Brincar Livremente Com As Hipóteses E Assim Por Diante Os Cientistas Não Chegariam A Lugar Algum Mas Todo Esforço Imaginativo No Domínio Prático Tende Se Submeter Ao Resto Da Não Precisa Passar Por Esse Teste Não Fazemos Relação Direta Entre A Literatura E A Vida Ou A Realidade Como Eu Disse Antes Relacionamos As Obras Literárias Umas Com As Outras Se Há Algum Valor Prático Ou Cultural Em Estudar Literatura Ele Vem Do Corpo Total Das Nossas Leituras Do Castelo De Palavras Que À Medida Que É Construído Por Nós Vai Ganhando Novas Alas Assim É Natural Cair No Extremo O Posto Dizer Que A Literatura É Na Verdade Um Refúgio Da Vida Uma Válvula De Escape Um Mundo Encerrado Em Si Mesmo Como Um Mundo Do Sonho Um Mundo De Jogos E Faz De Conta Para Contrabalancear O Mundo Do Trabalho Certa Literatura Não Passa Disso Mesmo E Muita Gente Nos Conta Que Só Lê Para Fugir Um Pouco Da Realidade Eu Mesmo Já Afirmei Que O Senso De Fuga Ou Ao Menos De Distanciamento É Sim Um Aspecto Da Experiência Literária Universal Mas Daí A Ser O Ponto Central Da Literatura Vai Largo Espaço Pensem Por Exemplo Em Escritores Como William Faulkner Ou François Mauriac Na Grande Dignidade Moral Deles Na Intensidade E Compaixão Com Que Estudaram O Mundo A Sua Volta Ou Em James Joyce Que Levou Sete Anos Escrevendo Um Livro E Dezessete Outro Para Ao Dá-los A Lume Vê-los Ridicularizados Execrados E Banidos Pelos Costumes Da Época Ou Ainda Em Poetas Como Rilke Ou Valery Que Esperaram Por Anos A Fio Com Paciência Em Silêncio O Momento Certo Para Dizer O Que Tinham A Dizer Há Nisso Tudo Uma Seriedade Tão Mortal Que Nem As Mais Refinadas Teorias Da Fantasia E Do Faz De Conta Conseguem Fazer Face A Ela Ainda Assim Vamos Seguir Mais Um Pouco Com Essa Ideia Pois Não Queremos Avançar Muito Depressa Para A Relação Entre A Literatura E A Vida Ou O Mundo Da Literatura É Um Mundo Sem Nenhuma Realidade Senão A De Imaginação Humana Muito Do Que Encontramos Nele Traz Nos Nítidas Recordações Da Vida Que Conhecemos Mas Há Nessa Mesma Nitidez Algo De Real Podemos Compreender Isto Melhor Através De Imagens Talvez Há Pinturas Ilusionistas Trompeloy Como As Chamam Os Franceses Cuja Semelhança Com A Vida Dessa Escola Pregou Uma Peça Em Sua Rabugenta Esposa Pintando Um Dos Melhores Guardanapos Dela Com Tal Perícia Que Dona Cuidando Recolhê-lo Arrepanhou Atela Mas Uma Pintura Por Mais Realista Que Seja Não É Uma Realidade É Uma Ilusão Tem A Cintilante Claridade Artificial De Uma Alucinação As Realidades Reais Por Assim Dizer Não Nos Lembram Diretamente A Nossa Própria Experiência São Elas Coisas Como A Fúria De Aquiles Ou Os Ciúmes De Otelo Experiências Maiores E Mais Intensas Do Que Tudo Que Possamos Alcançar A Não Ser Na Imaginação O Nosso Instrumento Para Alcançá-las Algumas Vezes Como Nos Finais Felizes Das Comédias Ou No Mundo Ideal Dos Romances Parecemos Olhar Para Um Mundo Mais A Para Um Mundo Mais Devotado Ao Sofrimento E Ao Absurdo Na Literatura Parecemos Olhar Sempre Para Cima Ou Para Baixo Importa A Perspectiva Vertical E Não A Horizontal Que Estende Os Olhos Pela Vida É Claro Que As Grandes Obras Da Literatura Nos Oferecem Tanto A Vista De Baixo Como A De Cima A Miúde Ao Mesmo Tempo Como Diferentes Aspectos Do Mesmo Episódio Há Então Duas Metades Na Experiência Literária A Imaginação Dá-nos Tanto Um Mundo Melhor Como Um Mundo Pior Do Que Este Em Que Vivemos E Exige Nos Fixar O Olhar Em Ambos Eu Disse Na Primeira Palestra Que As Artes Seguem O Caminho Das E Assim A Tendência Emotiva Para Dividir O Mundo Em Uma Metade De Que Gostamos E Outra De Que Não Gostamos A Literatura Não É Um Mundo De Sonho Mas Seria Se Tivéssemos Só Uma Das Duas Metades Se A Literatura Toda Fossem Romances E Comédias Com Finais Felizes Elas Só Expressar É Um Sonho De Desejos Realizados Alguns Perguntam Por Que Os Poetas Escrevem Tragédias Quando O Mundo Está Já Tão Cheio Delas E Insinuam A Ver Algo De Mórbido Ou Perverso No Desfrutar Esse Tipo De Coisas Não Há Mas Poderia A Ver Se A Literatura Se Reduzisse A Isso A Questão Merece Mais Um Minuto De Nossa Atenção Vocês Se Lembram Da Terrível Cena De Rei Lear Em Que O Rei Arranca For Os Olhos De Gloucester Ela É Parte De O Fato De Que Não Está Acontecendo De Verdade De Certo Tem Importância Seria Degradante Assistir A Uma Cena Real De Tamanha Barbaridade E Mais Ainda Sentir Nisso Qualquer Prazer Logo O Entretenimento Não Consiste Em Nos Lembrar Uma Cena Real De Mutilação Ocular Se Assim Fosse Uma Das Maiores Cenas Dramáticas De Todos Os Tempos Viraria Uma Cena De Repulsiva Pornografia Não Se Poderia Evitar Que As Pessoas Tivessem Essa Reação E Não Lhes Daria Alívio Nenhum Culpar Ou Censurar Shakespeare Por Lhes Meter Ideias Sádicas Na Cabeça Mas Essa Espécie De Reação É Totalmente Alheia Ao Drama Numa Cena Dramática De Ódio E Crueldade Vemos Ódio E A Crueldade Que Sabemos Serem Coisas Reais E Permanentes Na Vida Humana Pela Ótica De Imaginação O CLA Imaginação Inculca É O Horror Não O Horror Paralisante E Nauseante De Um Arrancar De Olhos Mas Um Horror Exuberante Alimentado Pela Energia Do Repúdio O Que Temos Aí É Uma Poderosa Representação Daquilo Que Não Queremos Para Nossa Vida Vemos Então Que Existem Afinal De Contas Padrões Morais Na Literatura Embora Que É Menos Escandaloso Ouvir Do Que Ler Uma Das Coisas Que Gloucester Diz Naquela Cena É Estou Amarrado A Estaca E Tenho De Aguentar A Matilha Nos Tempos De Shakespeare Um Entretenimento Muito Popular Era Amarrar Um Urso A Uma Estaca E Soltar Os Cachorros Sobre Ele Até Que O Matassem Os Puritanos Aboliram Esse Que Segundo Macaulai Não Porque Causava Sofrimento Ao Urso Mas Porque Causava Prazer Aos Espectadores Macaulai Pode Ter Dito Isso Para Zombar Dos Puritanos Mas Sem Dúvida Que Eles Se De Fato Estavam Movidos Por Esse Sentimento Fizeram Muitíssimo Bem Que Outro Motivo Haveria Para Abolir Enforcamentos Públicos Fossem Quais Fossem Seus Motivos Os Puritanos Estavam Seguindo Na Mesma Continua Apresentar As Maiores Depravações Como Entretenimento Mas Apelando Não Ao Prazer Obtido Nelas E Sim A Alegria De Manter Se Ao Largo Delas E Poder Enxergá-las Pelo Que São Justamente Porque Não Estão Acontecendo De Verdade Quanto Maior A Nossa Exposição A Crueldades Pela Ótica Da Literatura Menor A Nossa Chance De Encontrar Nelas Um Prazer Secreto Literatura Refina Nos A Sensibilidade A Mitade Superior Da Literatura É O Mundo Expresso Por Palavras Como Sublime Inspirador Equitais Onde O Que Sentimos Não É Distanciamento Mas Absorção É O Mundo Dos Heróis Dos Deuses Dos Titãs E Dos Gigantes Rabelaisianos Um Mundo De Poderes E Paixões E Momentos De Êxtase Superiores A Tudo Quanto Se Encontra Fora De Imaginação Tais Forças Não Só Nos Absorveriam Como Nos Aniquilariam Se Adentrassem A Vida Cotidiana Mas Graças A Deus Aí Também Se Ergue O Muro Protetor De Imaginação Para Citar O Poeta Alemão Ryuk Adoramos Porque Destruir Nos Parece Que Fomos Parar Longe Das Nossas Emoções E De Como Elas Dividem Tudo Entre O Gosto Disso E Verticalmente Até As Grandes Alturas E As Grandes Profundezas Do Que A Mente Humana É Capaz De Conceber Até Aquilo Que Corresponde Aos Conceitos Religiosos De Céu E Inferno Nessa Perspectiva O Que Me Agrada Ou Não Me Agrada Desaparece Porque Nada Mais Resta De Mim Como Indivíduo Separado Enquanto Leitor De Literatura Eu Existo Somente Na Não Importa Quanta Experiência Acumulemos Ao Longo Dos Anos Jamais Alcançaremos Em Vida Toda A Dimensão Da Experiência Proporcionada Pela Imaginação Só Conseguem Alcançá-la As Artes E As Ciências E Destas Só A Literatura Nos Dá Toda Amplitude E Alcance De Imaginação Humana Tal Como Ela Se Vê Parece Ser Dificílimo Para Muitas Pessoas Compreender A Realidade E A Intensidade Da Experiência Literária Vou Dar Um Exemplo Que Vocês Talvez Achem Um Pouco Descabido Por Que Tanta Gente Chega A Se Convencer De Que As Peças De Shakespeare Não Foram Escritas Por Shakespeare Quando Não Há Disso O Mais Mínimo Indício Que Seja Pelo Jeito É Porque Sentem Que A Escrita Poética Deve Partir Da Experiência Pessoal Shakespeare Não Foram Produzidas Por Sua Experiência Foram Produzidas Por Sua Imaginação E O Melhor Jeito De Cultivar A Imaginação É Ler Um Bom Livrinho Ou Dois Quanto A Nós Não Podemos Expressar Pensar E Compreender Sequer A Nossa Própria Experiência Não Ser Dentro Dos Limites Do Nosso Poder Sobre A Linguagem E Esses Limites Foram Estabelecidos Para Nós Pelos Nossos Grandes Escritores A Literatura Então Não É Um Mundo De Sonho Ela É Dois Sonhos O Do Desejo Realizado E O Da Ansiedade Enfocados Para Par Como As Lentes Dos Óculos E Tornados Uma Visão Plenamente Consciente A Arte Segundo Platão É Um Sonho Para Mentes Despertas Uma Obra De Imaginação Extraída Da Vida Cotidiana Dominada Pelas Mesmas Forças Que Dominam O Sonho E No Entanto Aptar Nos Dar Uma Perspectiva E Uma Dimensão Da Realidade Que Não Alcançamos Por Nenhuma Outra Abordagem Portanto Como Diz Keyes O Poeta E O Sonhador Não São Mesmo A Vida Cotidiana É Forma Uma Comunidade E A Literatura É Entre Outras Coisas Uma Arte Da Comunicação De Modo Que Também Todo E Separado Onde Remoldamos O Mundo Conforme Uma Imaginação Privada E Separada A Literatura Subjaza Ainda Outro Tipo De Subconsciente Que É Social E Não Privado A Necessidade De Fundar Uma Comunidade Em Torno De Certos Símbolos Como A Rainha E A Bandeira Ou Em Torno De Certos Deuses Que Representem A Ordem E A Estabilidade Ou O Devir A Mudança Ou A Morte E O Renascimento Para Uma Nova Vida Eis Aí O Poder Mitificador Da Mente Humana Erigindo E Demolindo Civilizações Unir Após Outra O Título Desta Palestra As Chaves Para A Terra Dos Sonhos Colheu Daquele Que Talvez Seja O Maior Esforço De Imaginação Literária Do Século XX Finn Negans Vark De James Joyce Nesse Livro Um Homem Adormece E Mergulha Não No Privado E Separado Subconsciente Freudiano Mas Num Sonho Mais Profundo O Do Homem Que Constrói E Destrói Suas Próprias Sociedades O Livro Inteiro Está Escrito Na Linguagem Desse Sonho E Uma Linguagem Subconsciente Que Flui Em Inglês E Flui Por Associações E Trocadilhos As Outras Dezessete Ou Mais Línguas Que Joyce Conhecia Finn Negans Vah Que Não É Um Livro Para Ler É Um Livro Para Decifrar Como O Próprio Joyce Diz A Obra Fala De Um Sonhador Mas Endereça Se A Um Leitor Ideal Que Sofre De Uma Insônia Ideal O Leitor Ou Crítico Então Desempenha Um Papel Complementar Ao Do Poeta Necessitamos De Dois Poderes Na Literatura Um Para Criar E Outro Para Entender Em Toda Experiência Literária Ocorrem Dois Tipos De Resposta Primeiro Vem A Experiência Direta Da Própria Obra Enquanto Lemos Um Livro Ou Assistimos A Uma Peça Sobretudo Da Primeira Vez Experiência Acrílica Ou Pré Crítica E Por Isso Não Infalível Quando Ela É Muito Limitada Podemos Nos Deixar Seduzir Ou Empolgar Por Uma Obra Que Mais Tarde Reconhecemos Fajuta Ou Mesmo Desonesta Depois Vem A Resposta Crítica E Consciente Que Damos Ao Terminar O Livro Ou Sair Do Teatro Comparamos A Experiência Com Outras Do Mesmo Tipo E Então Formamos Sobre Ela Um Juízo De Valor E Proporcionalidade Com A Prática Aos Poucos Nossas Respostas Críticas Nos Vão Tornando As Pré Críticas Mais Sensíveis E Precisas Ou Nos Vai Refinando Gosto Como Se Diz Mas Por Trás Das Nossas Respostas As Obras Individuais Acha-se Uma Resposta Maior A Nossa Experiência Literária Tomada Como Um Todo Como Uma Posse Total O Crítico Sempre Foi Conhecido Como Juiz Da Literatura Não Porque Ele Ocupe Uma Posição Superior A Do Poeta Mas Porque Deve Saber Alguma Coisa De Literatura Assim Como O Direito De Um Juiz A Bater O Martelo Depende Do Seu Conhecimento Jurídico Se Ele Vai Encarar Um Shakespeare Quem Vai Ser Julgado A Ele A Função Do Crítico É Interpretar Cada Obra Literária Luz De Ró Da Literatura Que Ele Já Leu Na Vida É Perseverar Na Luta Por Compreender Do Que É Que Trata Literatura Como Um Todo A Literatura Como Um Todo Não É Uma Exposição De Pecas Enfeitadas Com Fuinhas Azuis E Vermelhas Como Um Concurso De Gatos Mas O Escópio De Imaginação Humana Articulada Conforme Se Estende Desde As Alturas Do Paraíso Imaginativo Até As Profundezas Do Inferno Imaginativo A Literatura E Um Apocalipse Humano Finanças Judiciais Mas A Consciência Dessa Revelação O Juízo Final Da Humanidade Quinto Verticais De Adão Nas Minhas Primeiras Quatro Palestras Estive Construindo Uma Teoria Da Literatura Estou Pronto Agora Para Submetê-la A Um Teste Prático Se Ela Vale Alguma Coisa Deverá Nos Dar Alguma Orientação Na Questão De Como Ensinar Literatura Especialmente As Crianças Deverá Nos Dizer Com Quais Conceitos Simples E Fundamentais Começar E Quais Estudos Mais Avançados Construir Em Cima Deles Parece-me Claro Que O Ensino De Literatura Necessita Um Pouco Mais De Teoria Desse Tipo Que Comparado A Ciências E Matemática Ele Se Ressente Dessa Falta O Princípio Geral Desenvolvido Ao Longo Das Quatro Primeiras Palestras É Que Na História Da Esforço De Imaginação Simples E Primitivo Para Identificar O Mundo Humano Com Não Humano E Seu Resultado Mais Típico É Uma História Sobre Um Deus Passado Algum Tempo A Mitologia Começa A Fundir Se Com A Literatura E O Mito Torna Se O Princípio Estruturante Dela Tentei Explicar Como Os Mitos Se Unem Para Formar Uma Mitologia E Como A Moldura Dos Conteúdos Mitológicos Assume A Configuração Do Sentimento De Uma Identidade Perdida E Quem Sabe Recuperável A Forma Mais Completa Desse Mito É Dada Na Bíblia Cristã Motivo Porque Ela Constitui O Extrato Mais Básico Do Ensino De Literatura A Bíblia Deveria Ser Ensinada Então Tem Raidade E Com Tal Minúcia E Abrangência Que Fosse Depositar Se Ela Esta Declaração Eu Sei Altamente Controversa E Sujeita A Más Interpretações Das Mais Variadas Portanto Lembrem-se Por Favor Que Eu Estou Falando Aqui Como Crítico Literário Sobre O Ensino De Literatura Há Toda Uma Série De Razões Secundárias Para Ensinar A Bíblia Como Literatura Ser Ela Objeto De Infindáveis Alusões E Citações Trazer Ela Na Tradução Do Reis Gênesis Cadências E Expressões Integradas A Nossa Mentalidade E Modo De Pensar Estar Ela Repleta Das Melhores E Mais Conhecidas Histórias Que Temos E Assim Por Diante Há Também As Razões Morais E Religiosas Que Já São De Outra Ordem Mas Agora No Nosso Presente Contexto O Mais Importante Na Bíblia É Sua Estrutura E Forma Total O Fato De Ser Uma Narrativa Contínua Começando Na Criação Terminando No Juízo Final E Entre As Duas Pontas Atravessando E Sondando A História Inteira Da Humanidade Sob Os Nomes Simbólicos De Adão E Israel Em Outras Palavras E O Mito Da Bíblia Que Deveria Servir De Base A Instrução Literária Seu Mapeamento Imaginativo Da Situação Humana É Tão Amplo Que Tudo Tem Ali O Seu Lugar Lembrem-se Também E Palavra Nato Assim Como Fágula E Ficção E Termo Técnico De Crítica Literária O Sentido Popular Que Veio A Adquirir De Inverídico Considero Uma Degradação Da Linguagem Ademais A Bíblia Pode Até Ser Outras Coisas Mais Do Que Uma Obra Literária Mas Sem Dúvida É Também Uma Obra Literária Nenhum Livro Pode Ter Exercido Influência Sobre A Literatura Sem Apresentar Ele Próprio Qualidades Literárias Para O Propósito Que Eu Tenho Em Mente Porém A Bíblia Só Poderia Ser Ensinada Na Escola Por Alguém Com Apurado Senso De Estrutura Literária A Primeira Camada Que Deveria Sobrepor Se Ao Estudo Bíblico Na Minha Opinião É A Mesmo Tipo De Moldura Imaginativa Mas Por Um Modo Mais Fragmentário Aqui Mais Uma Vez Há Para O Estudo Toda Sorte De Razões Secundárias Ou Incidentais A Literatura De Todas As Línguas Ocidentais Modernas Exubera Tanto Em Mitos Clássicos Que Sem Algum Treinamento Neles Mal Se Entende O Que Se Passa Nela Mas Mais Uma Vez A Razão Fundamental É A Forma Da Mitologia Os Mitos Clássicos Nós Apresentam Com Muito Mais Clareza Que A Bíblia Os Principais Episódios Do Mito Central Do Herói Cujo Nascimento Misterioso Triunfo E Casamento Traição Morte E Renascimento Seguem O Ritmo Do Sol E Das Estações Hércules E Seus Doze Trabalhos Fizeu A Emergir Do Labirinto Perseu Com A Cabeça Da Medusa São Temas Que Devem Instalar-se Na Mente O Mais Cedo Possível As Semelhanças Entre As Lendas Bíblicas E As Clássicas Não Deviam Ser Tratadas Como Simples Coincidência Ao Contrário E Essencial Mostrar Como Os Mesmos Padrões Literários Surgem Em Diversas Culturas E Religiões Um Poeta Dos Tempos De Shakespeare Ou Milton Recebia Esse Tipo De Instrução No Ensino Fundamental E Nós Não Vamos Muito Longe Na Leitura Do Paraíso Perdido Sem Dar Conta Que Se Queremos Avançar Precisamos Ter Lido A Bíblia Precisamos Conhecer A Mitologia Clássica E Mais Precisamos Ver A Relação Entre As Duas Por Via De Regras Poetas Modernos Não Recebem Essa Educação Têm De Educar Se A Si Mesmos E Acredito Que Em Parte A Dificuldade Das Pessoas Com A Poesia Moderna Remonta A Uma Deficiência Nos Estágios Iniciais Da Formação Literária Tanto Do Poeta Como Do Leitor Dei A Esta Palestra O Título Verticais De Adão Tomado A Série De Sonetos Altar Visibio Vulite De Delan Thomas Sobre Um Dentlemen Assim Lhe Chama O Autor Que Ao Mesmo Tempo Adão E Apoio E Cruz A Céus A Passar Pelos Estágios De Vida Morte E Renascimento São Sonetos Obscuros De Leitura Árdua E Acho Que Um Dos Motivos É O Seguinte A Forma Do Mito Central Da Literatura Revelou Se Tão De Subito A Thomas Em Certo Estágio Do Seu Desenvolvimento Intelectual E Tomou O Tão De Assalto Que Ele Mal Teve Tempo Para Registrar Todos Os Símbolos Metáforas Entrevistos Seus Poemas Posteriores Mesmo Alguns Ainda Difíceis São Muito Mais Simples Pois A Essa Altura Thomas Já Tinha Digerido A Mitologia Devorada Os Gregos E Os Romanos Como Os Autores Do Antigo Testamento Dispuseram Seus Mitos Em Uma Sequência Começando Com Histórias Da Criação Da Queda Do Dilúvio Passando Por Reminiscências Históricas E Chegando Enfim A História Propriamente Dita E A Proporção Que Se Inseriam Na História Se Inseriam Também Em Formas Literárias Mais Reconhecíveis E Consolidadas A Mitologia Clássica Produziu Homero E Os Dramaturgos Gregos As Tradições Ancestrais Do Antigo Testamento Desembocaram Nos Salmos E No Livro De Jô O Passo Seguinte No Ensino Da Literatura É Compreender A Estrutura Das Grandes Formas Literárias Duas Dessas Formas São Conhecido Par Do Teatro Tragédia E Comédia Há Também Um Outro Par De Opostos Que Denominaremos Romance Ironia No Romance Temos Um Mundo Simplificado Idealizado De Bravos Heróis Puras E Belas Heroínas E Malvados Vilões Todas As Formas Da Ironia Inclusive A Sátira Salientam A Complexidade Da Vida Humana Em Oposição A Esse Mundo Simples Destas Quatro Formas A Comédia E O Romance São As Primárias Podem Ser Ensinadas Aos Estudantes Mais Jovens Quando Os Adultos Leem Para Relaxar Quase Sempre Retornam Ou A Comédia Ou O Romance A Tragédia E A Ironia São Mais Difíceis E Devem Ser Para O Nível Escolar Secundário O Romance Se Desenvolve A Partir Das Aventuras Herói Que O Estudante Já Encontrou Na Mitolo Comédia A Partir Dos Episódios De Triunfo Ou Casamento Do Herói Cumpre Adquirir O Hábito De Tomar Distância Afim De Observar A Estrutura Total Da Melho E Batido Que Passou Na TV A Noite Passada Nos Meus Tempos De Escola Durante As Leituras De Lorna Duane Em Classe Uma Menina Ao Meu Lado Puxava Um Folhetim De Histórias Românticas Paralelo Escondido Sob A Carteira Apoiado Nos Joelhos Enquanto O Professor Não Olhava Ela Obviamente Considerava Essas Historetas Bem Mais Excitantes Do Que Lorna Esmíssimo Tipo De História Enxergar Essas Semelhanças Estruturais Não Nos Dará Por Si Nenhum Senso De Valor Comparativo Nenhuma Noção De Por Que Shakespeare É Melhor Que O Filmeco Da TV A Meu Ver Não Se Deveria Pressar Juízos De Valor Em Literatura Pouco Vai Ajudar O Estudante Dizer Lhe Que É Melhor Do Que B E Menos Ele Pode Ler Quase De Tudo Em Qualquer Ordem Assim Como Pode Comer Misturebas Que Fariam Os Adultos Sair Correndo Atrás De Bicarbonato De Sódio Um Professor Sensato Ou Um Bibliotecário Perspicaz Aprendem Logo Como Dar A Um Jovem Orientações De Leitura Que Lhe Refinem O Gosto Aos Poucos Sem Torná-lo Um Gourmet Ou Um Dispético Antes Da Como Uma História Muitas Pessoas Crescem Sem Entender Realmente A Diferença Entre Escrita Discursiva E Escrita Imaginativa Nas Raras Ocasiões Em Que Se Deparam Com Um Poema Ou Até Com Uma Pintura Tratam A Obra Como Se Ela Fosse Uma Mensagem Cifrada Seus Questionamentos Baseiam Se Todos Nesse Pressuposto Porque O Poema Não Diz Logo A Que Veio O Que É Que Eu Não Estou Entendendo Alguém Me Explica O Significado Por Que Que O Poeta Não Escreveu A Coisa De Um Jeito Mais A Cessível A Harte De Ouvir Histórias É Treinamento Básico Para Imaginação Não Se Começa Discutindo Com O Escritor Aceita Se 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 Ele Nos Discer Que Uma Vaca Pulou Sobre A Lua E Não Se Reage Até Que Se Tenha Absorvido Tudo Quanto Ele Nos Tenha A Dizer Se Bertrand Roussel Acerta Ao Dizer Que A Suspensão Do Juízo É Uma Das Operações Essenciais Da Mente Os Benefícios De Aprender A Praticá-la Vão Muito Além Da Literatura E Mesmo Então O Leitor Reage A Estrutura Total Da História Não Alguma Mensagem Moral Ou Grande Máxima Que Ele Possa Pegar E Levar Embora Treinamento Tão Importante Quanto Este É Levar O Aluno A Escrever Por Pouco Que Produza Na Escrita Cedo Ou Tarde Terá A Experiência De Dizer Alguma Coisa Que Sente Não Conseguir Fazer De Nenhum Outro Jeito Se Não Exatamente Esse Isto Pode Ajudar A Torná-lo Mais Mera Tolerância Tenho Um Vasto Território A Percorrer Nesta Palestra Então Vou Aqui Aventar Só De Passagem Que O Estudo Da Língua Inglesa Se Pretende Ter Alguma Substância Deve Valer-se De Dois Contextos Postos A Disposição Do Estudante Primeiro O Contexto De Outros Idiomas For O Inglês Segundo O De Outras Artes For A Literatura Os Clice Auto Intitulam Manistas Inclusos Aí Os Estudantes De Literatura Sempre Foram Sobretudo Os Que Estudaram Outros Idiomas A Base Da Herança Cultural Transmitida Aos Povos Anglófonos Não Está No Inglês E Sim No Latim No Grego E No Hebraico Esta Base Chega Aos Estudantes Em Traduções Embora Nenhuma Tradução De Nenhuma Obra Importante Sirva Para Muita Coisa Além Lugar Mais Proeminente Do Que As Línguas Clássicas E Fala Se No Dever De Aprender Outras Línguas Assim Como Uma Espécie De Dever Político Desagradável Há Disso Sem Dúvida Mas Há Também O Fato De Que Todos Os Nossos Processos Mentais Ligados As Palavras Tendem A Seguir A Estrutura Da Língua Em Que Estamos Pensando Só Conseguimos Operar Nossa Mente A Plena Capacidade Se Fazemos Alguma Ideia De Quanto Do Que Pensamos Pensar É Mesmo Pensamento E Quanto São Só Palavras Rotineiras A Seguir Seu Itinerário Rotineiro Quase Todo Mundo Falou Bastante Para Se Tornar Fluente Pelo Menos No Próprio Idioma E É Aí Que Mor O Perigo Da Fluência Automática Quando Se Abra Torneira Hoje Adquirir Algum Conhecimento De Outras Línguas O Que Pelo Menos Obriga A Balbuciação A Adaptar Se A Outro Esquema Gramatical Tenho Um Amigo Que Foi Presidente De Uma Comissão Encarregada De Redigir Um Relatório Complicado Que Exigia Total Precisão E Clareza A Toda Hora Ele Se Virava Um Tranco Canadense Da Comissão E Lhe Pedia Que Leis O Relatório Em Francês Para Da Obter Uma Nova Perspectiva É Um Exemplo De Porque Os Humanistas Sempre Aceveraram Que Não Se Aprende A Pensar Por Completo Com Uma Só Língua Aprendemos A Pensar Melhor Com O Conflito Linguístico Rebatidos De Uma Língua A Outra Tão Fácil Quanto Confundir O Pensamento Com As 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 Habituais Da Língua E Confundir O Pensamento Com Pensar Por Palavras Já Ouvi Até Dizer Que Pensamento Discurso Interior Embora Me Escape Como Se Possa Aplicar Essa Definição Ao Que Fazia Beethoven Ao Imaginação É O Poder Construtivo Da Mente Liberada Para Se Dedicar A Pura Construção A Construção Por Si As Unidades Não Precisam Ser Palavras Podem Ser Num Ou Tons Ou Cores Ou Tijolos Ou Peças De Mármore Mal Se Entender A Como A Imaginação Opera Com As Palavras Antes De Entender Como Ela Opera Com Essas Outras Unidades Conforme O Estudante Amadurece Vai Passando A Ler Literatura Mais Complexa O Que Em Geral Significa Literatura Preocupada Ampla Ou Exclusivamente Com Conflitos E Situações Humanas A Velha Associação Primitiva Entre O Mundo Humano E O Natural Ainda Se Percebe Ao Fundo Mas Em Digamos Um Livro De Henri Gênes Ela Se Afastou Tão Mais Ao Fundo Que Já Mal Se Vê Sentimos De Algum Modo Benéficos A Imaginação A Razão Disso É Que Eles Restauram A Perspectiva Primitiva Própria Das Mitologias Faz O Mesmo A Poesia Moderna Muito Mais Que A Ficção Neste Ponto Um Terceiro Contexto Da Literatura Começa A Tomar Forma A Relação Dela Com As Outras Matérias Construídas Sobre As Palavras Como A História A Filosofia As Ciências Sociais Em Toda Disciplina Bem Ensinada Trabalhamos A Partir Do Centro E Daí Para Fora Parece-me Um Procedimento Inoperante Inverter A Ordem Começar Pelo Uso Aplicado Das Palavras Ou Comunicação Efetiva Como Se Costuma Dizer Em Seguida Entrar Gradativamente Na Literatura Através Das Formas Mais Documentárias De Ficção E Prosa E Por Fim Introduzir Na Poesia Para Ensinar Literatura Apreceito Temos De Partir Do Seu Centro Que É Poesia Radiar Daí Para Prosa E Só Daí Para As Linguagens Aplicadas Aos Negócios As Profissões E Vida Cotidiana A Poesia É O Modo Mais Simples E Direto De Se Expressar Em Palavras As Tribos Mais Primitivas Têm Poesia Mas Só As Civilizações Mais Desenvolvidas São Capazes De Produzir Boa Prosa Por Isso Não Vão Vocês Pensar Em Poesia Comum Forçado E Antinatural De Distorcer Os Enunciados Da Prosa Comum A Prosa É Um Modo De Falar Muito Menos Natural Que A Poesia Se Escutarem As Crianças Pequenas E A Quantidade De Cantilenas E Melopeias Purulantes Na Fala Delas Entenderão O Na Oralidade Agora Donde É Que Os Canadenses Foram Tirar O Grasney Do Monótono Que Vocês Estão Ouvindo Agora Mesmo Aí Já Não Sei Provavelmente Do Ganso Canadense O Que A Poesia Pode Dar Ao Estudante É Antes De Mais Nada O Senso Do Movimento Físico Poesia Não São Linhas Irregulares Num Livro É Uma Coisa Mais Próxima Dança E A Canção É Algo Que Serve Para Marcar O Ritmo De Uma Caminhada Pela Rua Mesmo Em Ritmo Livre Ela Será Declamada Os Fragorosos Arrebatamentos De Homero E O Ritmo Saltitante E Vigoroso De Shakespeare Compartilham Da Mesma Origem Foram Assim Concebidos Em Parte Porque Tinham De Ser Berrados A Um Público Boliçoso Os Poetas Modernos Dão Duro Para Convencer As Pessoas Nos Cafés Ou Até Nos Parques Aos Domingos De Que A Poesia Pode Sim Ser Apresentada E Ouvida Igual A Um Concerto A Efeitos Mais Silenciosos Na Poesia É Claro Mas Até Mesmo Muitos Deles Tem A Ver Com O Movimento Físico Por Exemplo Efeito De Engenhosidade Produzido Pela Métrica Regular Por Palavras Que Avançam Cerne Da Educação Literária É O Som O Que Primeiro Se Deveria Exigir Da Prosa O Ritmo Um Professor Meu Pelão Edgar Me Disse Uma Vez Que Se Você Acerta O Ritmo Da Frase O Sentido Se Vira Foi Na Universidade É Claro E Admito Que Seria Perigoso Ensinar Isso A Um Menino De Dez Anos Mas Não Deixa De Ser Verdade Ouvimos Toda Hora Que Para Escrever Precisamos Ter Algo A Dizer Mas Isto Por Sua Vez Implica Ter Algum Potencial De Energia Verbal Além Do Ritmo A Imagística E A Dicção Da Poesia Também Devem Ser Transpostas Para Outros Modos Do Inglês Igualmente Importante É A Preferência Da Poesia Pelas Palavras Simples E Concretas Pela Metáfora Pelo Conter Grandes Reservas De Sentido Dentro Das Formas Simples Que Chamamos De Mitos E Lemos Como Histórias O Estudo Da Literatura Temos Dito Gira Em Torno De Certos Clássicos Ou Modelos Que O Estudante Aos Poucos Aprende A Ler Por Si Mesmo Há Várias Razões Para Certas Obras Da Literatura Serem Consideradas Clássicas E A Maioria De Ordem Puramente Literária Mas Há Também Outra Razão Uma Grande Obra Da Literatura É Um Lugar Para Onde Converge Toda História Cultural Na Ação Que A Produziu Eu Mencionei Robinson Crusoe Esse Livro Apresenta Nos Uma Desapaixonada Visão Do Império Britânico Que Um Livro De História Dificilmente Nos Daria Robinson Impõe Seu Padrão Por Onde Passa Toma O Aborigen Jennifer Dye Tenta Transformá-lo Em Um Não Conformista Sete Centista Não Pensa Nem Por Um Segundo Em Nativizar Se Quem Leu Anei O Rei Ou Assistiu Ao Rei E Eu Lembro A História Da Senhora Vitoriana Em Um País Oriental Sem Nenhuma Tradição De Cavaleirismo Ou Deferência Para Com As Mulheres Ela Esperava Ser Tratada Como Uma Dama Vitoriana Porém A Nenhum Outro Tratamento E Aí Uma Hora O Rei Acabou Entrando Na Linha Ao Lermos Ou Assistirmos A Essa História Surge Por Detrás Da Protagonista A Sombra De Uma Outra Senhora Vitoriana Ainda Mais Notável Alice No País Das Maravilhas A Recordar-se Das Boas Maneiras Que Sua Tutora Lhe Ensinou Apolidamente Propor Temas De Conversa E O O O Outro Com Perfeita Educação Não Se Deixando Perturbar Pela Possibilidade De Seus Interlocutores Serem Bichos De Mentirinha Surpreendendo Se Só Com Outra Grosseria Ou Semelhante Incapacidade Deles Para Observar As Regras De Etiqueta Este Aspecto Da Literatura Como Uma Espécie De Chave Imaginativa Para História Fica Muito Claro Na E Livros Como O Ply Behrifin A Letra Escarlate Moby Dick Walden A Cabana Do Pai Tomás Refletem Boa Parte Da Vida Social Da História Da Religião E Da Mitologia Cultural Americanas Acho Um Equívoco Abordar Essas Obras Às Avessas Como Tantas Vezes Se Faz Começando Pelos Aspectos Históricos Sociológicos Etc E Tratando O Livro Como Alegoria Deles O Livro Em si É Uma Forma Literária Descendente De Outras Formas Literárias E Com Elas Relacionada Tudo O Mais Decorre Daí As Construções De Imaginação Contam Nos Coisas Sobre A Vida Humana Que Não Poderíamos Saber De Nenhum Outro Jeito Por Isso É Importante Que Os Canadenses Prestem Especial Atenção A Sua Própria Literatura Mesmo Que O Material Importado Seja Mais Maturado Que O Nosso Volta E Meia Penso Numa Passagem Do Discurso De Getisburg E De Abraham Lincoln O Mundo Mal Notará E Por Pouco Se Lembrará Do Que Aqui Dizemos Mas Não Poderá Jamais Esquecer O Que Aqui Se Fez Ó Discurso De Getisburg É Um Grande Poema E Desde Os Tempos De Homero Os Poetas Avisam Que Só Estão Aqui Para Relatar As Grandes Façanhas Heroicas E Que O Importante São As Façanhas Só Elas E Não O Que Eles Dizem Sobre Elas Assim Em Certo Sentido Há Correto Que Lincoln Dacesse O Que Disse Correto No Sentido De Tradicional E A Tradição Importa Muito A Literatura Correto E Todavia Não Verdadeiro Ninguém Recorda Os A Menos Que Haja Alguma Razão Literária Para Recordá-los Tudo O Que Acontece No Tempo Desaparece No Tempo Só Imaginação É Que Volto Deitar Prost Consegue Ver Os Homens Como Gigantes No Tempo O Que Vale Para A Relação Da Literatura Com A História Vale Também Para A Relação Da Literatura Com O Pensamento Eu Disse Na Primeira Palestra Que A Literatura Ela Vive Em Um Mundo Simples Centrado No Homem E Descreve A Natureza Circundante No Tipo De Linguagem Associativa Que A Relaciona A Os Assuntos Humanos Essa Perspectiva Antropocêntrica Também Se Nota Na Fala Corriqueira Em Que Somos Todos Maus Poetas Por Exemplo E Tão Habitual Pensar Na Posição Das Coisas Como Em Cima Ou Embaixo Que Sempre Nos Esquecemos De Que Em Cima E Embaixo São Apenas Metáforas A Linguagem Religiosa Abunda Tanto De Metáforas Ascensionais Como Em Corações Ao Alto E De Associações Tradicionais Com O Céu Que O Senhor Krushchevach Até Agora Que Fez Uma Grande Revelação Quando Disse Que Seus Astronautas Não Encontraram Nenhum Sinal De Deus No Espaço Sideral Se Quisermos Ser Realistas Em Vez De Religiosos Vamos Preferir Descer Baixar Ao Nível Dos Fatos Falamos De Uma Mente Subconsciente Que Supomos Estar Embaixo Da Mente Consciente Só Que Até Onde Eu Sei Ela Foi Colocada Ali Por Uma Metáfora Espacial Dispomos Nossos Argumentos Face A Face Alinhados Como Times De Futebol Americano De Um Lado A Isto Do Quase Nunca Posto Em Relação Direta A Educação Literária E No Entanto Leva-me A Um Ponto Em Que Eu Talvez Possa Riscar Um Palpite Sobre O Verdadeiro Lugar Da Literatura Na Educação Penso Que A Literatura Guarda Com As Ciências Construídas Sobre As Palavras Como A História A Filosofia As Ciências Sociais O Direito E A Teologia Mais Ou Estabelecendo Postulados E Pressupostos É Verificando O que Se Obtém A Partir Deles Nada Muito Diferente Do Que Faz O Poeta Ou Romancista A Maioria Dos Grandes Gênios Matemáticos Realizam Seu Melhor Trabalho Em Idade Precoce Assim Também A Maioria Dos Grandes Gênios Líricos A Matemática Pura Dá Forma As Ciências Físicas Desde Dentro E Minha Tese Estruturas Construídas Sobre As Palavras Em Literatura Temos Tanto Uma Teoria Como Uma Prática A Prática É A Produção De Literatura Por Escritores De Todos Os Tipos Desde Os Gênios Até Os Borra Papéis Desde Os Que Escrevem A Partir Das Mais Profundas Agonias Do Espírito Até Os Que Escrevem Por Diversão A Teoria Da Literatura É O Que Contextos Da Própria Literatura Alguns Dos Quais Andamos Examinando Aqui A Grande Parte Da Crítica É Ensino Em Todos Os Níveis Desde O Jardim De Infância Até A Universidade Uma Parte Pequena Resenha Ou Apresentação Da Literatura Atual Ao Público E Uma Parte Ainda Mais Pequena Embora Sem Dúvida Central É Academia E Pesquisa A Importância Da Crítica Nesse Sentido Cresceu Prodigiosamente No Último Século Devido A Popularização Da Educação Se Pensamos Em Qualquer Período Do Passado A Inglaterra Do Século XVI Digamos Pensamos Nos Escritores Nos Intelectuais E Nos Artistas Em Fielding Johnson Ogart Adam Smith E Mais Uma Centena Assim Como No Público Culto Instruído Que Lhes Possibilitou A Obra Mas Esses Escritores É Artistas Somados Não Constituíam Senão Uma Fração Ínfima Da População Total Da Inglaterra Aquela Época Tão Ínfima Que Se Tivéssemos A Exata Estatística A Mão Ficaríamos De Queixo Caído Hoje Em Dia Estamos Numa Corrida De Lebre E Tartaruga Entre A Cultura De Massa E Educação Para Não Desmoronar Sob O Peso Da Cultura De Massa Temos De Tentar Educar Uma Minoria Que Lhe Ofereça Resistência A Fábula Conta Que A Tartaruga Vence No Fim O Que É Consolador Mas A Lebre Mostra Grande Velocidade E Poucos Sinais De Cansaço Na Minha Terceira Palestra Tentei Distinguir Entre O Mundo Da Imaginação E Os Mundos Da Crença E Da A A A A O Primeiro Disse Eu É Uma Visão Das Possibilidades Que Nos Expande O Horizonte De Crenças E Nos Torna Mais Tolerante E E E Agora Tentei Rastrear O Progresso Da Educação Literária Até O Ponto Em Que O Estudante Tenha Adquirido Algo Dessa Visão Esteja Pronto Para Levá-lo A Sociedade Está Claro Que A Finalidade Da Instrução Literária Não É Tão Somente A Contemplação Da Literatura E Mais Que Isso A Transferência De Energia Imaginativa Desde A Literatura Até O Estudante A Resposta Do Estudante A Essa Transferência De Energia Pode Servir A Ele Próprio Um Escritor Mas A Grande Palestra Da Série Quero Examinar A Natureza De Imaginação Educada E O Que Ela Faz Quando Vai Trabalhar Na Sociedade Sexto A Vocação Da Eloquência O Título Desta Fala A Vocação Da Eloquência Retirei-o De Um Magnífico Poema Chamado Ambase Escrito Pelo Poeta Francês De O Pseudônimo Sem John Percy E Traduzido Para O Inglês Por T.S. Eliot O autor Bom Poeta Que É Tem Aguda Consciência Da Importância Do Uso Das Palavras No Estabelecimento De Uma Sociedade Nesta Palestra Eu Vou Me Afastar Da Teoria Crítica Estrita E Me Aproximar Aos Aspectos Mais Amplos E Práticos Da Educação Literária Não Falo Aqui Como Se Me Dirigisse A Escritores Ou Aspirantes A Escritores Falo A Vocês Como Em O Público Da Literatura É Assim Como Consumidores Que Vocês Talvez Queiram Saber Melhor O Que A Literatura Pode Fazer E Quais As Suas Utilidades For O Prazer Da Leitura Eu Disse Lá No Início Que Nada Pode Ser Tão Obviamente Útil Quanto A A Ler Escrever E Falar Mas Que Muitas Pessoas Sobretudo As Mais Novas Inexperientes Não Veem Porque Estudar Literatura Vai Fazer Parte Disso Uma Das Coisas Que Tenho Tentado Fazer Nestas Palestras É Distinguir Entre A Linguagem De Imaginação Que É A Literatura E Os Outros Dois Modos De Usar As Palavras A Fala Corriqueira E A Transmissão De Informações Já Lhes Deve Ter Ocorrido Que Essas Três Linguagens Estão Sempre Se Sobrepondo Umas As Outras A Literatura Fala Linguagem De Imaginação E Os Estudos Literários Devem Treinar E Aprimorar A Capacidade Imaginativa Mas Usamos A Imaginação O Tempo Todo Ela Participa Das Nossas Conversas Da Nossa Vida Prática Ela Até Produz Nossos Sonhos Enquanto Dormimos Assim Só Nos Resta Escolher Entre Uma Imaginação Mal Treinada E Uma Imaginação Bem Treinada Pretendamos Algum dia Ler Um Poema Quando Paramos Para Pensar Percebemos Que A Imaginação É A Própria Base Da Nossa Vida Social Temos Sentimentos Mas Eles Afetam Apenas A Nós Mesmos E A Os Do Nosso Círculo Imediato E Sentimentos Não Podem Ser Diretamente Comunicados Em Palavras Lemos Inteligência E Capacidade Racional Mas No Dia A Dia Quase Nunca Chegamos A Usar O Intelecto Por Si Em Praticamente Tudo Que Fazemos É Essa Combinação Entre As Emoções E O Intelecto Chamada Imaginação Que Se Põe A Trabalhar Ornemos Por Exemplo A Matéria Que Em Crítica Literária Se Chama Retórica O Uso Social E Público Das Palavras No Dia A Dia Tal Qual Na Literatura É A Forma Como Nos Comunicamos Pode Ser Tão Importante Quanto O Que Comunicamos As Palavras Que Usamos São Como As Roupas Que Vestimos As Situações Assim Como Os Corpos Devem Vir Encobertas A Maneira Decente Vocês Talvez Tenham Alguma Tarefa Social Que Envolva Palavras Como Fazer Um Discurso Pregar Um Sermão Dar Uma Aula Apresentar Uma Causa Perante O Juiz Escrever O Obituário De Um Edifício Público Ou Redigir Uma Peça Publicitária Em Nenhum Desses Casos A Sua Tarefa É Dizer A Verdade Nua E Crua Percebemos Que Mesmo Ao Dizer A Verdade Há Coisas Que Podem Ser Ditas E Outras Que Não A Sociedade Dá Enorme Valor A Esse Dizer A Coisa Certa Na Hora Certa Neste Conceito De Coisa Certa Entram Dois Fatores Inseparáveis É Igualmente Importantes Um Moral E Outro Estético Algumas Das Coisas Certas Que Se Diz Podem Ser Só Verdades Parciais Ou Carecer De Verdade A Ponto De Se Revelarem Hipócritas Ou Falsas Pelo Menos Aos Olhos Do Anjo Que Tudo Registra Não Importa Aos Olhos Da Sociedade A Virtude De Dizer A Coisa Certa Na Hora Certa Vale Mais Que A De Dizer Toda A Verdade Ou Mesmo Que A De Dizer A Verdade Tão Somente Temos Até Uma Lei Contra Difamação Para Nos Impedir De Dizer Sobre Os Outros Certas Verdades A Menos Que Elas Sejam De Interesse Público Quando Bernard Chave Observa Que A Tentação De Contar A Verdade Deve Ser Considerada Com Tanto Cuidado Quanto A Tentação De Contar Uma Mentira Aponta Para Um Padrão Social Que Transcende Os Padrões Meramente Intelectuais De Verdade E De Falsidade Que Carrega O Poder De Veto Decisivo E Que Somente A Imaginação Pode Apreender Encontramos-nos Em Situações Retóricas A Todo Momento Na Nossa Vida E Só Imaginação Nos Permite Sair Delas Vamos Supor Estamos Conversando Com Uma Pessoa Digamos Uma Mulher De Mau Humor Deparamos-nos Logo Com Um Problema Será Que O Que Ela Diz Representa O Que De Fato Quer Dizer Ou Será Que É Só Um Modo Dissimulado De Representar Seu Estado Emocional A Prática Acreditar Na Segunda Hipótese E Fingir Acreditar Na Primeira Trata Se De Um Problema De Retórica E Nossa Decisão Aí Será Um Ato De Crítica Literária Importância Da Retórica Demonstra Mais Uma Vez Que A Imaginação Usa As Palavras Para Expressar Certo Tipo De Visão Social A Visão Social Da Retórica É Uma Sociedade Enfarpilada Em Trajes Domingueiros Rodos Desfilando Uns Diante Dos Outros E Todos Compartilhando Do Pressuposto Cortês Necessário E Nem Sempre Verdadeiro Todos Maus Poetas No Nosso Uso Cotidiano Das Palavras Lemos Nos Jornais Matérias Sobre A Grã-Bretanha A Rússia A França E Índia Umas Fazendo Isto Outras Pensando Aquilo Como Se Cada Nação Fosse Um Indivíduo Humano Sabemos É Claro Que Essa Maneira De Dizer É Uma Figura De Linguagem E Provavelmente Necessária Mas Às Vezes Nos Deixemos Enganar Por Ela Ou Então Adotamos O Hábito Oposto Referemo-nos Ao Governo Do Canadá Por Eles Esquecendo Que Eles São Funcionários Nossos Achando Que Eles Executam Seus Próprios Pinos E Agem Em Seu Próprio Interesse Ambos Os Hábitos São Formas Mal Aplicadas De Mitologia Ou Personificação A Posição Central De Imaginação Na Vida Social Despertou O Interesse Dos Publicitários Alguns Anos Atrás Desde Então Eles Vêm Se Dedicando A Chamada Projeção De Imagem Contratando Psicólogos Para Lhes Indicar As Maneiras Mais Eficazes De Apilar A Imaginação Na Última Palestra Comentei O Elemento Ilusório Presente Na Imaginação E A Publicidade É Um Bom Exemplo Ainda Que Óbvio De Criação Deliberada De Uma Ilusão Em Efeito Formas De Crítica Literária Não Cremos Nela Literalmente E Nem Deveríamos Quem Acreditar Ao pé Da Letra No Que Lhe Diz Qualquer Publicitário Mal Será Capaz De Tocar A Própria Vida Não Faz Muito Tempo Passava Eu Em Frente Ao Cinema Vi Duas Adolescentes Olhando Para Um Cartaz Que Lhes Prometia Uma Emoção Como Nenhuma Outra Uma Experiência Imperdível E Ouvi Uma Delas Dizer Será Que Esse Aí Presta Era A Voz Da Sanidade Buscando Se Orientar Num Mundo De Ilusão Podemos Pensar Nela Como A Voz Da Razão Mas É Na Realidade A Voz Da Imaginação Prestando O Serviço De Sua Competência Eu Tratei Da De Fora Para Nos Protegermos Numa Sociedade Como A Nossa Temos De Ver Com Ironia Peças Publicitárias Como Aquele Cartaz Elas Significam Para Nós Algo Diferente Do Que Dizem A Ideia Aqui Não É Rejeitar A Publicidade Toda Ela Mas Sim Desenvolver Nossa Própria Visão Da Sociedade Até O Ponto Em Que Possamos Escolher Do Que Nos É Oferecido Aquilo Visão Da Sociedade Esse Princípio Aplica-se Não Só A Publicidade Mas A Maioria Dos Aspectos Da Vida Social Durante Uma Campanha Eleitoral Os Candidatos Projetam Variadas Imagens Para Os Eleitores E Fazem Discursos Que Sabemos Serem Na Melhor Das Hipóteses Uma Parcela Meticulosamente Selecionada Da Verdade Costumamos Olhar Com Desdeem Para Pessoa Que Reaja A Esses Estímulos De Modo Emocional Achamos Imaturo E Irresponsável Quem Se Preste A Massa De Manobra Há De Fato Muitas Vezes Enorme Alívio Numa Reação Puramente Emocional Hitler Representava Para Os Alemães Um Tremendo Alívio De Suas Frustrações E Ressentimentos Simplesmente Por Se Comportar Como Uma Criancinha De Três Anos Dando Chilique E Fazendo Pirraça Até Conseguir O Que Queria Mas Este Exemplo Só Vem Ilustrar O Perigo Da Reação Emocional E O Nosso Acerto Em Desconfiar Dela Aí Então Dizemos Que Em Lugar Dela Devemos Usar A Razão Só Que Todos Os Apelos Políticos Feitos A Não São Eles Mesmos Racionalizados Com Todo Cuidado E Ainda Assim Nos Resta Tomar Uma Decisão O Que O Cidadão Responsável Usa Para Valer A Imaginação E Ela Que Lhe Permite Sem Acreditar Em Ninguém Ao Pé Da Letra Votar No Partido Ou Candidato Que Mais Se Aproxime A Visão Da Sociedade Em Que Ele Quer Viver Assim O Trabalho Que A Imaginação Vai Executar No Podemos Entender Como Relacionar As Duas A Sociedade Em Que Temos De Viver Que Para Nós É Por Acaso A Sociedade Canadense Do Século XX Apresenta A Nossa Imaginação Seu Próprio Substituto Para Literatura Uma Mitologia Social Com Seu Próprio Folclore E Suas Próprias Convenções Literárias Ou O Correspondente A Elas O Propósito Dessa Mitologia É Persuadir Nos A Aceitar Os Valores E Padrões Estabelecidos Na Nossa Sociedade A Ajustar Nos A Ela Como Se Diz Toda Sociedade Produz Uma Tal Mitologia É Elemento Necessário A Sua Coesão E Se Pretendemos Viver Nela Temos De Aceitar Parte Da Sua Mitologia Inclusive Coisas Em Que Não Acreditamos Quanto Mais Lenta É A Transformação Duma Sociedade Mais Sólida Aparenta Ser Media A Mitologia Da Proteção E Obediência Parecia Uma Das Verdades Eternas Uma Daquelas Coisas Que Nunca Mudam Pois Eis Que Mudou Ou Pelo Menos Toda A Parte Dela Que Dependia De Alguma Estrutura Social Específica Há Um Século Também Se No Valor Estável Do Dinheiro Numa Sociedade Em Veloz Transformação Como Dê Certo É A Nossa Temos De Reconhecer O Forte Elemento De Ilusão Presente Em Todos Os Mitos Sociais Como Uma Simples Medida De Autoproteção A Primeira Coisa Que A Imaginação Faz Para Nós Tão Logo Começamos A Ler Escrever E Falar É Lutar Por Nos Proteger Das Ilusões Com Que A Sociedade Nos Ameaça A Ilusão Claro É Ela Mesma Produzida Pela Imaginação Social Mas É Uma Forma Invertida De Imaginação O Que Ela Cria O Imaginário Que Como Já Disse Se Distingue Do Imaginativo Assim Que Eu Mencionar Os Principais Elementos Dessa Mitologia Social Vocês Vão Reconhecê-los De Imediato Falei Da Publicidade E O Ilusório Nela É O Apelo Perverso Que Ela Costuma Fazer Imaginação O Apelo Ao Esnobismo E Aos Chamados Símbolos De Status Que Exploram O Medo Do Ridículo E Do Isolamento Social E Apontam Um Caminho Fácil Para Você Se Dar Bem Estar Na Onda Há Também O Uso Do Clichê Isto É De Fórmulas Verbais Pré Fabricadas Prontas Para Pesada De Clichês Mas Nós Também Temos Os Nossos Homem De Negócios Torre De Marfim Bicho Grilo Caxias Paz Mundial Cabeça Nas Nuvens No Que Diz Respeito A Pensar Com Alguma Autonomia Quem Acredita Literalmente No Que Expressam Esses Clichês Bem Poderia Estar Agora Mesmo Em Moscou Lendo Sobre As Hianas Fascistas E Os Agentes Da O O Ou O Que Lá Em Washington E Ottawa Chamam Prosa Federal Aquele Burocratês Cheio De Abstrações E Palavras Vagas Que Fogem A Qualquer Declaração Simples E Direta Há Uma Razão Bem Específica Para Usar Esse Charabi A Integrá-lo A Mitologia Social Vigente O Sujeito Que Se Expressa Assim Quer Soar O Mais Impessoal Possível Afim De Dar Impressão De Que A Máquina Social Que Ele Opera Geralmente Um Órgão Do Governo Está Funcionando A Perfeição E Que Nenhum Fator Humano Vai Perturbá-la A Linguagem Simples E Direta Sempre Denota Alguma Potência E Os Da Prosa Federal Não Querem Ser Potentes Querem Ser Amenizadores É Reconfortantes Lembro-me De Um Relatório Sobre A Classificação De Documentos Governamentais Onde Se Lia Que Alguns Dos Documentos Viriam A Ser Classificados Como Para Deposição Permanente O Redator Queria Dizer Que Esses Ele Jogava Fora Mas Não Achou Que Soava Bem Dizer A Coisa Assim Como Se Ele Rasgasse O Papé E Arremessasse Na Lixeira Preferiu Tentar E Passar A Ideia De Um Processo Invisível E Perfeito Encontramos Eufemismos Parecidos Na Escrita Militar Onde Lemos Acerca De Bombas Antipessoais Quer Dizer Bombas Que Matam Gente Expressão Para Não Evocar Imagens De Crânios Estourados E Pernas Arrancadas Vemos Aqui Como O Usute Da Retórica Que Busca Deixar A Sociedade Apresentável Torna Se Hipócrita Disfarça A Realidade Acaba Pondo Em Risco A Segurança Que Ele Pretende Zelar Há A A Mais Simples E Pacato Quando Todos Eram Mais Próximos Da Natureza E Tiravam Seu Leite Da Vaquinha E Não Do Supermercado Ah Esses Devaneios Os Críticos Chamam Mitos Pastorais Pois Correspondem As Mesmas Convenções Literárias Que Produzem Histórias Sobre Pastores E Leiteiras Felizes Muitas Pessoas Gostam De Acreditar Que A Sociedade Do Seu Tempo De Infância Era Uma Moral Se Torna Mais Frouxa As Condições Sociais Mais Caóticas As Artes Mais Ininteligíveis Ao Homem Comum E Por Aí Vai Há Algum Tempo Um Arqueólogo No Oriente Médio Desenterrou Uma Inscrição De Cinco Mil Anos Que Lhe Dizia Isto As Crianças Não Obedecem Mais A Seus Pais E O Fim Do Mundo Aproxima -se Rapidamente É Típico Dessa Espécie De Mitificação Social Oscilar Entre Dois Extremos Sem Mostrar Grande Apreço Por Coerências E Assim Temos Em Simultâneo Os Mitos Saudosistas Os Mitos Progressistas Daqueles Que Defendem Cobrir A Paisagem Canadense Compostos De Gasolina Bangalões Suburbanos E Rodovias De Quatro Pistas Mitos Progressistas Subjazem A Todos Os Falciamentos Históricos A Querendo Dizer Moralista Ou De Medieval Ou Vitoriano Querendo Dizer Retrógrado Ou Antiquado O Efeito Dessas Palavras É Dar Impressão De Que Toda História Passada Foi Uma Espécie De Pesadelo Remoto Já Superado Por Nós Nesta Nossa Iluminada Época Cheguei Certa Vez A Comentar Como As Pessoas Trazem Na Cabeça Diagramas E Garatujas Que Servem Para Classificar As Coisas E Às Vezes Servem Para Classificar As Coisas Mal Por Exemplo Diagrama Da Esquerda E Da Direita Na Política Indo Desde O Comunismo Na Extrema Esquerda Até O Fascismo Na Extrema Direita Usamos Esse Diagrama O Tempo Todo Mas Suponham Que Eu Dissesse Os Conservadores Estão Mais Perto De Serem Fascistas Que Reconheceriam Que Essa Afirmação É Uma Bobagem Mas Se É Uma Bobagem Então O Diagrama Em Que Ela Se Baseia Mais Atrapalha Do Que Ajuda Só Ajuda Mesmo Os Que Querem Ofender E Isto Me Leva Ao Meu Próximo Ponto A Fala Corriqueira Ocupa-se Em Grande Parte De Registrar Nossas Reações Ao Que Acontece A Nossa Volta Essas Reações Parnam-se Quase De Todo Mecânicas E Nesta Direção Que Nos Leva O Uso Dos Clichês Numa Sociedade Em Veloz Transformação Acontece Muita Coisa Que Nos Assusta Ou Ameaça As Pessoas A Quem Nada Resta Senão Aceitar A Mitologia Social Reinante Quanto Mais Ameaçadas Ou Assustadas Se Mais Gregárias Se Tornam E Mais Histéricos Seus Clichês Naturalmente Isto Não Diminui Nada A Mecanicidade Delas Alguns Anos Atrás Numa Cidadezinha Americana Ouvi Alguém Dizer Esses Amarelos Desgraçados Referindo-se Aos Japoneses Mais Recentemente Em Outra Cidade Ouvi Usarem A Mesma Expressão Só Que Agora Em Referência Aos Chineses Há Muitas Razões Não Relacionadas Com Mas Há Também Uma Razão Literária É Que A Expressão Aí Não Passa De Puro Reflexo É Tão Consciente Quanto O Latido De Um Cão Eu Disse Que Uma Pessoa Cercada De Publicitários Ou De Políticos Em Época De Eleições Nem Acredita Em Tudo Literalmente Nem Rejeita Tudo Integralmente Mas Escolhe De Acordo Com Sua Visão Da Sociedade O Essencial É O Poder De Escolha Em Tempos De Guerra Esse Poder É Enormemente Restringido E Resignamo-nos A Viver De Acordo Com Meias Verdades Até Segunda Ordem Num Estado Totalitário A Competição De Discursos Políticos Mingua E Com Isso Veda Se O Poder De Escolha Imaginativa Intrínseca O Nosso Medo E Ode Da Guerra E Dos Governos Totalitários É A Sensação De Claustrofobia Que A Imaginação Provoca Quando Impedida De Funcionar Como Deve É Este O Aspecto Da Tirania Que Orwell Retratou Com Tanta Proeminência Em 1984 Chegando A Sugerir Que O Único Meio De Construir Uma Tirania Permanente Inabalável Ou Por Outra O Único Meio De Criar Um Inferno Na Terra Seria Pela Deliberada Degradação Da Linguagem Transformando Nossa Fala Numa Espécie De Palavro Automático É Genuíno O Medo De Ser Rebaixado A Uma Vida Assim Mas Tão Logo Exprimimos Em Clichês Histéricos Rebaixamo-nos A Esse Estado Por Conta Própria Já Dizia O Poeta William Black Ao Descrever Um Fenômeno Similar Tornam-nos Aquilo Que Contemplamos É Muito Comum Pensar No Métida Elegante Uma Questão De Ser Bom Em Gramática Ou De Manter As Leituras Em Dia Estou Tentando Mostrar Que O Assunto É Um Pouco Mais Sério Que Isso Não Vejo Separação Possível Entre O Estudo Da Língua Ou Da Literatura E A Questão Da Liberdade De Expressão Que Todos Sabemos Ser Fundamental Para Nossa Sociedade O Âmbito Da Fala Corriqueira Uma Turba E O Discurso De Uma Sociedade Livre O Da Turba Representa O Clichê A Ideia Pré Fabricada E O Falatório Automático E Levamos Inevitavelmente Da Ilusão A Hesteria Numa Turba Não Pode Haver Liberdade De Expressão É Coisa Que Ela Não Suporta As Pessoas Que Deixam Seu Medo Do Comunismo Tornar Se Histérico Uma Hora Ou Outra Desembestam A Acusar De Comunista Qualquer Homem São Que Lhes Passe Pela Frente Liberdade De Expressão A Demais Não É Resmungar E Reclamar Que O País Está Um Caos E Que Todo Político É Corrupto Mentiroso Etcetera Etcetera Oh Resmungo Nunca Vai Além De Clichês Dessa Espécie E O Cinismo Vago Que Eles Exprimem É A Atitude De Quem Anda Procurando Alguma Turba A Que Se Juntar Liberdade Nada Tem A Ver Com Falta De Exercício Ela É Produto De Exercício Não Se É Livre Para Ir E Vir A Menos Que Se Tenha A Aprendido A Andar E Não Se É Livre Para Tocar Piano A Menos Que Se Pratique Ninguém É Capaz De Manifestar Liberdade De Expressão A Menos Que Saiba Usar A Linguagem E Este Conhecimento Não É Uma Dádiva Precisa Ser Apreendido E Trabalhado As Poucas Exceções Que Vem Comprovar A Regra São Aqueles Indivíduos Que No Meio De Alguma Crise Se Revelam Donos De Uma Imaginação Social Forte Ou Madura O Bastante Para Fazer Frente A Turba Na Recente Quirela Sobre A Dessegregação Racial Em Nova Orleans Apareceu Uma Mãe Que Apresentou Com Tanta Dignidade E Precisão Suas Razões Para Botar Os Filhos Numa Escola Integrada Que Os Repórteres Se Admiraram De Que Uma Mulher Que Nunca Havia Passado Da Sexta Série Tivesse Apreendido A Falar Que Nem A Declaração De Independência Pessoas Assim Já Tem O Que A Literatura Tenta Habilidade Como Jogar Xadrez Não Se Pode Cultivar O Discurso Para Além De Certo Ponto A Menos Que Se Tenha Algo A Dizer E O Fundamento Do Que Temos A Dizer É A Nossa Visão Da Sociedade Assim Embora Liberdade De Expressão Pelo Menos No Presente Importe Só Para Uma Diminuta Minoria É A Essa Mesma Diminuta Minoria Que Próxima Questão É Donde Vem Os Padrões De Uma Sociedade Livre Eles Não Vêm Da Própria Sociedade Como Acabamos De Ver Suporíamos Que Um Homem Inteligente Perseguiu Símbolos De Estatus A Vida Inteira Até Que De Repente Seu Mundo Entre Colapso E Ele Já Não Vê Nenhuma Razão Para Continuar Seu Cadillac De Ouro Maciço Já Não Representa Para Ele Sucesso Reputação Ou Potência Sexual Agora Parece-lhe Apenas Absurdo E Um Tanto Patético Nenhum Psiquiatra Ou Clérigo Pode Ajudá-lo Porque Seu Estado Mental Não É Doentio Nem Pecaminoso Ele Está Lutando Com Seu Anjo Imediatamente Ele Descobre Que Quer Mais Educação Tal Como Um Homem Faminto Quer Comida Mas Ele Quer Educação De Um Tipo Específico Sua Inteligência É Suas Emoções Podem Muito Bem Estar Em Forma É Sua Imaginação Que Anda Faminta Alimentada Com Sombras E É A Educação De Imaginação Que Ele Quer E Necessita O Que Aconteceu Foi O Seguinte Até Então Esse Homem Só Reconheceu Uma Sociedade A Sociedade Em Que Ele Tem De Viver A Sociedade Pequeno Burguesa Canadense Do Século XX Que Ele Vê Ao Redor Quer Dizer A Sociedade Em Que Ele Vive Igual A Sociedade Em Que Ele Quer Viver Assim Tudo O Que Ele Precisa Fazer Ajustar Se A Essa Sociedade Ver Como Ela Funciona E Achar Oportunidades Para Subir De Vida Nela Nada De Errado Aí É O Que Todos Fazemos Mas Não É Só Isso Que Fazemos Esse Homem Está Começando A Perceber Que Se Não Reconhecer Nenhuma Outra Sociedade Além Dessa A Seu Redor Ele Jamais Será Mais Que Um Parasita Dela E Ninguém Nem Mente Sam Gostaria De Ser Um Parasita Ele Quer Sentir Que Tem Uma Função Que Tem Uma Contribuição A Dar Algo Sem O Qual O Mundo Seria Um Lugar Pior Mas Assim Um É O Que Nos Cerca O Outra Uma Visão Dentro Da Nossa Mente Uma Visão Gerada E Nutrida Pela Imaginação Mas Tão Real Para Nós Que Tentamos Moldar Afeição Dela Ao Mundo Que Vemos Ao Redor Esse Outro Mundo É Aquele Onde Queremos Viver Mas A Palavra Querer Já Não Apela Alguma Coisa Pessoal Ou Egoísta Dentro De Nós Ninguém Pode Ingressar Numa Profissão Sem Nem Sequer Acionar Reconhecer A Existência Ideal De Um Mundo Além Dos Interesses Próprios Um Mundo De Saúde Para O Médico De Justiça Para O Advogado De Paz Para O Assistente Social Um Mundo Redimido Para O Clérigo E Assim Por Diante Não Me Estou Desviando Do Assunto Ou Pelo Menos Estou Tentando Não Me Desviar O Assunto É A Imaginação Educada Educação É Um Processo Que Afeta A Pessoa Inteira E Não Uns Pedacinhos Dela Não É Só Um Treinamento Mental É Também Um Desenvolvimento Social E Moral Mas Agora Que Descobrimos A Diferença Entre O Mundo Imaginativo E O Mundo Ao Nosso Redor E A Prevalência Daquele Sobre Este Devemos Dar Mais Um Passo A Sociedade Ao Nosso Redor Parece-nos O Mundo Real Mas Já Vimos Que Vai Nela Uma Boa Dose De Ilusão O Tipo De Ilusão Que Exploram A Propaganda Política O Jornalismo Tendencioso O Grosso Da Publicidade E O Preconceito Ela Transforma-se Com Grande Rapidez Como Vimos Dizendo E As Pessoas Que Desconhecem Outros Mundos Não Podem Jamais Compreender A Causa Dessa Transformação Se O Canadá De 1962 É Uma Sociedade Diferente Do Canadá De 1942 Então Ele Não Pode Ser Uma Sociedade Real Só Uma Aparência Temporária De Sociedade Real E Na Medida Em Que Essa Sociedade Parece Real O Mundo Ideal Que Nossa Imaginação Elabora Dentro De Nele Parece Mas Não É Esse É Que É O Mundo Real A Verdadeira Forma Da Sociedade Humana Escondida Por Trás Desta Que Vemos E O Mundo Daquilo Que A Humanidade Já Fez E Portanto Daquilo Que Ela Pode Fazer O Mundo Revelado A Nós Pelas Artes E Pelas Ciências É O Mundo Que Não Vai Embora O Mundo Com Que Construímos O Canadá De 1942 Estamos Construindo O Canadá De 1962 E Construiremos O Já Bem Diferente Canadá De 1982 Há Um Século O Poeta E Crítico Vitoriano Matei Warnold Observou Que Vivemos Em Dois Ambientes Um Social E Um Ideal E Que O Ideal Só Pode Advir De Algo Que Em Nossa Educação Nos Foi Sugerido Warnold Chamava Esse Ambiente Ideal Cultura definia a cultura como o que de melhor já pensou ou já se disse A palavra cultura tem nuances diferentes para cada um mas o conceito de Arnold é importantíssimo e eu preciso dele neste passo Pois então vivemos em um ambiente cultural e um ambiente social e somente o ambiente cultural o mundo estudado nas artes e nas ciências pode fornecer os padrões e valores necessários para quem pretenda fazer qualquer coisa melhor do que se ajustar Na primeira palestra eu falei de três níveis da mente que como vimos agora são também três formas de sociedade e três maneiras de usar as palavras o primeiro é o nível da experiência comum e da auto expressão nesse nível usamos as palavras para dizer a coisa certa na hora certa e manter a máquina social funcionando as aparências salvas o respeito mútuo preservado e as situações sociais intactas essa não é a coisa mais nobre que as palavras podem fazer mas é essencial e cria e difunde uma mitologia social que é uma estrutura de palavras desenvolvida pela imaginação pois percebemos que mesmo nesse nível para usar as palavras com propriedade temos de usar imaginação do contrário elas viram clichês mecânicos e vão se afastando cada vez mais de qualquer realidade há em todos nós algo que se quer deixar levar o encontro de uma turba onde podemos todos dizer a mesma coisa sem precisar pensar no assunto porque ali somos todos iguais exceto aqueles que podemos odiar ou perseguir a cada vez que usamos as palavras estamos ou enfrentando essa tendência ou cedendo a ela ao enfrentá-la tomamos partido da genuína e permanente civilização humana esse é um mundo revelado pela filosofia pela história pela ciência pela religião e pelo direito que representam um modo mais organizado de usar as palavras essas matérias são fontes de conhecimento e informação mas são também estruturas coisas feitas de palavras por um poder da mente humana que constrói e edifica esse poder é a imaginação e essas matérias seus produtos quanto ao conteúdo elas são corpos de conhecimento quanto à forma são mitos isto é estruturas verbais imaginativas assim toda a questão do uso das palavras gira em torno desse poder construtivo à medida que ele opera na arte das palavras a literatura laboratório onde os próprios mitos passam a objeto de estudos e experimentos o mito que vem organizando esta palestra e em certo sentido a série inteira é a história bíblica da torre de Babel a civilização em que hoje vivemos é uma gigantesca estrutura tecnológica um arranha-céu tão alto que quase chega a alcançar a lua aparenta ser um harmônico empreendimento mundial mas é na realidade um inexplicável nó de rivalidades causa grande impressão só que não tem nenhuma dignidade humana genuína com todo o seu maravilhoso aparato é na verdade um tremendo pardieiro maluco que a qualquer momento pode desabar sobre nossas cabeças conta-nos o mito que a torre de Babel é obra da imaginação humana que seu elemento principal é a palavra e que a causa da sua ruína é uma confusão de línguas na origem todos tinham uma única língua diz o mito não é o inglês o russo o chinês ou qualquer língua ancestral comum se é que houve alguma é a língua da natureza humana a mesma que torna tanto Shakespeare como Pushkin poetas autênticos e dá tanto a Lincoln como a Gandhi uma visão social ela só fala se paramos para escutá-la em ócio porque sua voz é muito serena e baixa para que o pânico consiga ouvir e tudo que ela nos tem a dizer quando as amamos a borda da nossa torre inclinada é que não estamos chegando nem um pouco mais perto do céu e que é hora de voltar para a terra e que é